Olá, galera! Boa semana pra você! Começa aqui mais uma live, uma live gostosa, uma live de papo aberto pra gente falar sobre mídias sociais, pra gente falar como te ajudar, mostrar jeitos pra você realmente evoluir mais, conseguir mais resultado e entender como se organizar pra realmente ter aí uma vida nas redes sociais mais ativa, mas, principalmente, com mais respostas. Semana passada, nós fizemos uma live na quinta-feira e nós amamos o resultado. Por quê? Vocês interagiram demais e a gente falou muito sobre pontos bem críticos e hoje nós fizemos uma pauta, tá? De possíveis pontos que vocês podem se interessar. Tá até por trás. Possíveis pontos que você pode se interessar. Porém, vai valer muito essa live se você colocar pra fora a sua pergunta. Então, eu vou estar aqui com o telefone ativo. Lana tá lendo aí, Alita Amélia também. E aqui comigo, hoje, Michael, que arrasou na quinta-feira da semana passada. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Se apresentei pra gente, Michael. Vou me apresentar. Eu sou diretor de mídias sociais aqui na empresa. Eu sou diretor da empresa. E aí, na parte de estratégia, a gente definiu quem a gente vai postar, pra onde a gente quer ir. Acho que é basicamente isso, né? É, tem uns resultados bem legais. Ele tá ativando o nosso TikTok, tá bem legal. Já foi pra 120 mil, é isso? É, tá quase 130 mil. Quase 130 mil. Como? Ativando, buscando conteúdo, às vezes, que a gente já postou aqui nessa rede e levando pra outras redes. E pensando em horários, pensando qual conteúdo que se conecta mais. Isso tudo olhando pra quem você já, pra quem você já tem aí na sua rede. Quer dizer, se a gente organiza o nosso olhar em relação a como que essas pessoas estão olhando pra gente, qual o interesse dessas pessoas, vocês começam a ter mais conexão, mais resposta e mais contato das pessoas. Que é isso que a gente busca, né? Principalmente conhecer o público de cada rede social. Nem tudo que o Peter posta no Instagram, eu reposto no TikTok. Porque tem conteúdo que ele é bem Instagram. Tem conteúdo que ele é YouTube. Tem conteúdo que ele é TikTok. E você também entender isso é muito importante. Porque nem tudo funciona em todas as redes. Cada rede tem esse público diferente. E dentro de cada rede, você tem que entender o seu público também. Porque você, como criador de conteúdo, cria um público específico. Fazer esse, o nosso que, o nosso público, que são as artesãs, elas são mais, os 35 mais. Eu vi, até a gente baixou um pouquinho, né? 40 e poucos é 30, tem 18 que é 20 e poucos. E 50, que era o maior número, ficou 30 e poucos. Tá mudando. Tá mudando demais. O que é bom também. A gente vai buscando, pegando um público novo. Aí a gente tem uma oportunidade, porque a gente tem poucos homens, só 5% de homens. Era 9. Era 9? 5%. Era 9. Então, aí a gente tem uma oportunidade, talvez, em trabalhar um pouquinho esse público. Pegar a geração Z, que são os futuros compradores. Falando um pouquinho sobre o nosso público. A gente, hoje, tem uma parte que são curiosos, que gostam do colorido, que gostam do que a gente faz. E que consomem o nosso conteúdo, porque acham bacana. Como os meus amigos não fazem. E eles sempre lhes falam o que eu postei. Isso é muito legal. Isso é entender um pouco o nosso público. Porém, tem diferença entre cada plataforma. Sim. A gente pode falar do Insta, que ele atende quem faz, quem é interessado em artesanato, quem quer nos ver como referência para ativar as redes deles, seja de outro setor, com o mesmo mood, o mesmo tom de voz. E aí a gente pensa assim, quem gosta de artesanato, e quem trabalha com o que a gente trabalha, está muito lá no Facebook também. Só que a resposta do nosso post aqui, às vezes, eles chegam em 100 mil pessoas e lá no Facebook. Não. Mas sabe por quê? Porque o Facebook, ele ainda está em uma rede muito grande, ainda é a maior rede social. Ainda é a maior? Ainda é a maior rede social, maior do que o Instagram. Porém, o que acontece é que, assim, rede social, ela tem um caminho, vamos dizer assim, que ela percorre. Sempre quando ela lança, as primeiras pessoas que ficam sabendo as novidades, geralmente não são os nossos pais, a não ser que nossos pais sejam tecnológicos. Geralmente são os filhos adolescentes, que estão sabendo. Então, geralmente a rede social começa assim e aí ela começa a se desenvolver. O Facebook, como ela foi ficando muito mais antiga, é uma das mais antigas redes sociais que a gente tem, hoje os meus tios estão lá. Entendi. Então, vai mudando o público. O que acontece é que, como vai aumentando muito o número de usuários, a concorrência fica muito grande, a entrega vai diminuindo, é um natural sempre. Por isso que o TikTok ainda entrega muito, porque ele ainda tem muito espaço para crescer. Então, quem produz... O TikTok, eu acho que é gigante. A gente tem essa sensação, né? Mas quando você olha os números, dá para ver que o TikTok ainda tem muito espaço para crescer, comparado com o Instagram. Por isso que o TikTok, você... Bom, tem uma diferença do algoritmo que funciona diferente, mas quando a rede social, ela é nova, tem poucos criadores, o que dá mais oportunidade para você crescer. E a rede social também, ela precisa ficar popular. Então, ela pega o seu conteúdo, entrega, deixa você feliz, aí você fala, nossa, meu conteúdo está indo super bem. Aí você fala para os amigos, todo mundo começa a produzir conteúdo. Aí você consegue trazer publicidade. E um ponto muito legal é que quanto mais você interage com cada post, mais ele acha que você está na crista da onda e mais você consegue resposta. Isso. Esse é um ponto muito legal. Falando um pouquinho também sobre Face, porque para a gente é uma plataforma muito boa. A gente vende muito bem no Face. A gente vende mais no Face do que no Insta, só para vocês terem uma ideia. Porque quem consome são os mais velhos. Isso, isso. É um ponto que quer fazer. Só para concluir nesse tema que você estava falando, a diferença é que, por ter os mais velhos ali, eles também têm geralmente uma vida um pouco mais atarefada. Mesmo quem é dona de casa, tem que fazer casa da manhã, almoço, janta. Então, não está sempre 100% conectado. Diferente do jovem. E o jovem que era para estar mais ativo, né, gente? Trabalhando mais, né? Por isso que... O mais velho já tem casa, o novinho não tem, ainda mora com a mãe. Por isso que você vê menos interação, nesse sentido. Porque, geralmente, o jovem interage mais, em termos de tem horas gastas. O adulto, ele é mais objetivo. Então, ele vai para comprar. E o tom, a gente percebe, na minha rede, né, no Face, que o tom da fala tem que ser diferente. Tem que ser mais... Tem que ser menos moderno. Tem que ser mais conservador, sim. Isso é importante você estar falando. Precisa de ter... Como que eu vou falar? Mas, olha... Não quer colocar... Ah, não dá para ser colocado. Não dá. Precisa ter um outro ponto, gente. Que é você pensar no conteúdo que agrade a tia, que agrade a avó. Isso. É bem diferente. A gente posta o moderno, dá 100 curtidas. A gente posta uma coisa que conecta muito... Dá mil. E tem coisa que a gente posta que a gente perde um monte de seguidor. Tem, tem. Quando eu posto qualquer... Tudo bem que a gente tem... A gente tem uma quantidade grande de seguidores na Arábia Saudita. Porque o nosso... Porque a gente popularizou lá. E a gente não sabia. Então, a gente viu que começou a ser repostado em muitos sites. Muitos Insta. Tanto que a gente faz... Eu já vi até denunciando alguns perfis. A gente faz denuncia, porque eles usam muito o meu conteúdo. Muito, muito, muito. E não marca você. E não marca você. Mas, beleza. Vem até curso. É, vendem curso. Eu ensinando e eles vendendo curso. Nada a ver, né? Mas, beleza. A gente percebe que quando nós fazemos qualquer post homoafetivo. Meu, do meu casamento, da minha vida pessoal. Que aparece qualquer tipo de contato um pouco mais forte. Seja um abraço, um beijo. A gente perde mil, dois mil seguidores. Por quê? Por conta. Ainda estamos em um país que a gente viu aí nas eleições. Que metade está por um lado. Muito conservador. E o outro lado, está no lado mais... Cada um vive a sua vida. Seja feliz. Eu não me incomode. E esse ponto... O que está tocando é muito importante. Porque a rede social, uma coisa que é importante a gente saber, é que a gente educa os nossos seguidores. Então, é importante estar ali com você, para você trocar e compartilhar quem realmente gosta do que você... do seu conteúdo e de quem você é. Porque no final das contas, no final do dia, é você que está ali. Ou que muitas vezes o conteúdo é você mesmo, principalmente quem tem lifestyle, fala só de você. Diferente do Peter, que ele faz produtos. Então, ele desenvolve linhas. E aí, o foco é que você acaba também sendo um influenciador pelo seu perfil. Mas tem gente... A Dani Martinez, por exemplo. Organicamente. Totalmente produto. Nunca é ela. A gente até recebeu já várias propostas. Ela não aparece? Ela começa... Aparece pouco. É. Antes ela aparecia só a mão. A Dani Martinez é uma amiga nossa que bomba nas redes sociais e ela faz um conteúdo mais infantil, que é um mercado muito legal. Eu já trabalhei nesse mercado na Globo, fazendo o Mr. Maker da Globo nas férias, algumas temporadas de férias. Bomba muito. Muito mesmo. Porque é um nicho muito forte. E a gente percebe que ela bomba e ela não aparece muito. Eu vi uma vez ela com um toquinho, uma brincadeira. Tipo um pijaminha que ela faz. Mas é bem pouco. É. Agora tem uma coisa. Quem aceita a gente do jeito que a gente é, segue a gente, gosta do nosso comportamento, gosta do jeito com que a gente vive nossas relações durante o dia, são pessoas promissoras pra gente. Agora pessoas que entraram na nossa rede, que não conhecem a gente direito e quando vê alguma coisinha se incomoda ou que não aceita a gente totalmente, é hora da gente fazer uma limpa na nossa rede. Sabia? É importante isso. Mas, Peter, eu já fiz três vezes. E nas três vezes a gente limpou mais de dez mil pessoas. Fazendo posts bem focados no meu estilo, no que eu gosto. E falando como eu falei agora, que eu vi um monte de gente. Ah, amei, amei, amei. Tipo, quem trepa mais é mais feliz. Porque não tem tanta amargura dentro ou tá resolvido na vida. E aí a gente, eu já até falei um pouco disso na nossa mensagem da semana e eu vi que subiu muito bem. Ela, eu falei sobre as pessoas serem mais transparentes. tem gente dentro de casa que não é transparente com o marido ou com a esposa e aí acaba que ela ou ele não consegue ser realmente ele. Quer dizer, não vive... Não conecta, né? Não se conecta com a própria vida. Aí acaba sendo omisso, acaba se reprimindo e muitas vezes vai culpar o outro. Eu acho que não é culpa do outro. Você tem que ter coragem de ser você. E se a pessoa não gosta, não quer, tudo bem. Mudança de rota. Isso porque o que ele tá falando é muito importante. Ser original. Vou trazer pra outro ponto. Pra marca, humanizar. E quando a gente fala em humanizar, por exemplo, esse final de semana ele postou ele lá na chácara fazendo bolo. Ah, foi, né? Então, e esse tipo de coisa, uma dica tá pra vocês, é importante a gente focar no nosso conteúdo. Foi no Stories, né? Foi no Stories, o que a gente faz. Mas é muito importante, eu lembro que eu sempre, antigamente, eu ia sempre pro Instagram fazer reunião com eles pra saber o que que tá rolando de novidade, pra entender como produzir conteúdo, pra o conteúdo ir bem na rede. E uma das coisas que me marcou, que a minha gerente, ela sempre falava, ela falava assim, as pessoas chegam ao seu conteúdo, por quem, chegam até você pelo seu conteúdo, né? Mas elas ficam na sua rede por quem você é. Então, você tem que extrapolar um pouco só o conteúdo e ir um pouquinho pro lado pessoal. Isso não significa que você tem que começar a mostrar a sua vida toda pessoal, né? Você que é o seu marido, tudo. Mas tem que ter um pouquinho, porque daí ela consegue fazer uma conexão com você. Ela consegue perceber que você também gosta das mesmas coisas que ela. Que você não gosta de algumas coisas que ela também acredita que não é legal, né? Então, por isso que o Peter falou que, às vezes, ele posta coisa com o marido dele e perde seguidor. É natural. É natural porque nem todo mundo que tá ali pensa exatamente como o Peter. E na nossa vida, a nossa vida é assim, né? Os nossos amigos são pessoas que gostam da gente do jeito que a gente é. E foi por isso que eu passei o final de semana tão feliz com os meus amigos e com o pessoal. Realmente sendo transparente. E a gente viu um final de semana mágico. Que a gente sonha com todo mundo. Todo mundo. Você quer ficar pelado? Fica pelado, sabe assim? É a sua vida. Não tá incomodando a gente. Quando você sabe que você quer a sua vida. Quando você não tem malícia. Quando você tá falando de peito aberto. Quando você tem a sua malícia com o seu companheiro ou companheira. Quando você está resolvido. Então, a mensagem de hoje foi pra falar pras pessoas. Se comprometa, tá mais resolvido. Porque assim você vai ter uma vida mais gostosa. Me lembra de uma coisa agora. Diga. Eu assisti. Eu sou do programa do Marcelo Taz. Provoca. E eu tava assistindo ele entrevistar uma psicóloga. Que eu gosto. Ela era psicóloga do... Amor e sexo. Amor e sexo. Ah, o Fred que veio aqui. É isso, isso. O Fred que veio aqui. Que fez uma... Um vídeo colab. Um vídeo colab. E tá lá no nosso YouTube. Ele era roteirista do amor e sexo. E falou pra gente. Fez uma matéria linda. Tá lá no YouTube. Sobre amor próprio, gente. Vocês não... Não dou um monte de coisa na cabeça depois daquele vídeo. E aí tava essa psicóloga. E ela falou assim. Era um casal. Esses dias eu atendi um casal. Que estão há 15 anos juntos. Não transam há 8. E a mulher não deixa o cara... Não deixa de relação. Porque o cara quer abrir a relação. Porque tá 8 anos sem transar. Só que ela falou pra mim que ela adora dormir com ele. Com ele fazendo cafunezinho na cabeça dela. Ou seja... Virou pai. É um amigo. Então. Mas é que ali falta uma compreensão da parte dela. Porque eles estão há 15 anos juntos. Há 8 não transam. Não, não. O cara quer abrir a relação. Porque ele... E ele gosta da companhia dela também. Só que ela não aceita a relação. Então ele quer transar e não pode. E ela se sente bem também com a companhia dele. Só não tá rolando o sexo. Porque ela não sente tesão nele mais. Ele quer... Eita. E eu acho que falta um pouco de transparência. Conversa. E aí sabe o que precisa? De coragem. Que é o que a gente tá falando sobre. Agora voltando ao assunto. Às vezes até pra terminar, né? É coragem pra você se abrir. E vai que depois que você se abra, tudo se resolva. É. Vai que depois que você se abre, você realmente conta o que você acha. Encontre uma solução. Mas não vai encontrar solução por telepatia. Por quê? Tem uma coisa. O que a pessoa acha de você ou da sua vida. Ela acha baseado no que ela tem na mente dela. Não que tá na sua. Então a sua percepção é totalmente diferente. Totalmente diferente da percepção da outra pessoa. É muito louco. E a gente tá falando sobre isso porque precisa ter coragem pra você ter uma vida transparente. E não é pra mostrar tudo. Eu não mostrei nada do que aconteceu no meu final de semana. E foi incrível. Tomamos sol. Fizemos comida. Cozinha. Fizemos de tudo deliciosamente. Mas todo mundo podendo conversar, podendo se abrir, podendo falar de problema, podendo falar do que gosta, do que não gosta. Isso é muito importante. Porque isso faz a gente conhecer mais a gente mesmo. Isso é muito legal. Eu adoro esse tipo de papo, assim. Eu tenho esses papos com os meus amigos. Porque eu tô nessa fase também. Quarentão. Só cedo ou quarentão. A gente ainda não fez. Ainda não fez, né? Fiz. Fiz. Em julho. A gente nem perguntou se tem alguma pergunta, né? Então vamos. Amélia, tem pergunta? Tem uma pergunta aqui se é necessário postar no feed. Todas estão concordando com você e desabafando aqui também. Gente, o outro não é adivinho. Se você não falar, não tem como ele saber. Meu sonho, um trisal. Naldinha. Naldinha Magno. Se é seu sonho, você tem que conversar com seu parceiro. Ou se você é solteira, tem que entender que isso não é putaria. É um relacionamento. Eu tenho alguns amigos que vivem muito bem. Ele e ela. E eles têm um relacionamento aberto. É só por amor. Não é por sacanagem. Eu já vivi com eles. Ele já morou na minha casa. Um grande amigo. E ele fala, a gente não sai catando porque a pessoa é gostosa. A gente conhece pessoas e quando as pessoas são incríveis. A gente tem um relacionamento com mais uma. E eu falei, isso é muito moderno. Isso é uma mente muito aberta e muito segura. Ele falou, a gente tem total segurança. Porque ela é mulher da minha vida. Total segurança. Mas, ela é bi, gosta de mulheres também. São dois homens e uma mulher? Não. Um homem e uma mulher. E ela gosta também de mulher. Ah, entendi. E aí, o que acontece? Para ela não ter um relacionamento errado, fazer coisas escondidas, eles têm um relacionamento aberto. Então, eles ficam com outras mulheres. E tudo bem. Tudo bem. Ah, mas você é muito moderno. Mas é real. Ou você prefere, ou você acha que ir para as casas de swing, não é moderno. E um monte de casal, todo conservador, vai para as casas de swing. Lotadas as casas. Quando eu fiquei sabendo que estava numa moda isso, eu falei, meu Deus do céu. Mas tem que organizar essa bagunça toda porque senão as pessoas vão entender errado. Isso é papo aberto. Essa mulher que você falou, que não tem mais tesão pelo marido. E que o marido quer, lógico, homem, quer transar. Ele vai fazer o que no próximo passo? Trair ela. É. Então, ele deve estar sendo muito... E se ele não pode fazer ela sabendo, ele vai fazer escondido. Não, e ele está sendo legal. Que são desejos. Que está levando para a conversa, né? Para tentar abrir. Mas só para a gente, também não sair muito do assunto, mas esse assunto é bacana também. Uma coisa é que a Navarro. É Navarro, o sobrenome dela é Navarro. Esqueci o primeiro nome dela. Da psicóloga. Ela falou uma coisa que essa ideia e concepção de amor que a gente tem aqui é daqui... Não sei se era anos 70, dessa coisa de Hollywood, que começou a fazer os filmes do amor perfeito. E tudo era muito bonito, sabe? Uma coisa da Romain e Juliette, essa coisa... É a novela das oito que sempre o final tem que ser daquele jeito que não. O final tem que ter paz, gente. O final tem que ter amor próprio e paz. Se você não tem amor próprio, você não consegue amar uma outra pessoa. Você sufoca outra pessoa. E nas redes sociais a gente precisa de ser mais legal. A gente tem hoje um montão de seguidores e muitos me seguem, seguem a gente. Por conta da gente ser transparente. Por conta da gente ser respeitoso também. Transparente, mas respeitoso. A gente não sai xingando qualquer pessoa, não. Falando merda. Não sai. Mas a gente quer que vocês, meus alunos e minhas alunas, sejam mais fortes. Mas dá trabalho, tá, gente? Isso tem que ser dito. Porque quando a gente... Antes de eu trabalhar com o Peter, quando eu trabalhava com influenciadores direto, você às vezes monta um plano, uma estratégia de conteúdo, o que vai postar e quando vai postar. E aí no começo todo mundo fala, ah, vou fazer, vou postar um post por dia. Aqui a gente faz quatro. Por isso que eu acho que ele é um superman. Porque um post por dia já é muito difícil pra muita gente. Tá? Porque a rede social, eu falei da gente falando outra vez, o segredo é a frequência. Tá? Você pode fazer tudo errado. Mas se você postar com frequência um post por dia, eu te garanto que a sua rede vai crescer. Ah, Silvia, a pergunta é assim. Como faço pra ganhar seguidores que não sejam saboeiras? Primeiro, você tem as saboeiras porque você acaba virando uma referência, Silvia. Então isso é muito ilegal. Porém, dependendo do seu conteúdo, vai ser entregue pra outras pessoas. Então assim, se você posta o fazer, pode ser que você atrai quem gosta de fazer. Se você posta o acender uma vela, colocar num canto, mostrar uma cena linda e mostrar ao fundo alguém ali tomando vinho, você vai começar a atrair gente que quer uma cena linda e que quer tomar vinho. E que quer criar uma cena na casa. Uma pergunta. A Jô Malone ou as grandes marcas, a Trousseau, ela posta cenas lindas de casas, que são sonhos, ou fazendo lençol? Cenas lindas. Cenas lindas. Então a gente tem que pensar o que a gente tá expondo. Se você tá expondo o que você tá fazendo, você vai atrair quem tá interessado, com certeza, mas é menor. Mas quem tá interessado em fazer, é maior. A pergunta dela foi como... Trazer outros públicos. Público que não seja essa poeira. Uma dica pra você, Silvia, é fazer collab, que é uma coisa que eu quero trabalhar pro Peter agora. E aí você tem que achar vertentes do seu trabalho que se conectam com outras áreas. Então eu vou te dar um exemplo. O Peter, ele faz linhas, né, de produtos, mas ele também ama decoração. Então aqui, só de você olhar aqui, já me dá uma oportunidade, por exemplo, pra eu fechar com várias marcas, jardinagem, né. Então eu posso pegar o cara que é referência no Brasil hoje em, sei lá, jardinagem. Tô dando um exemplo aqui, tá. Porque vai se conectar muito com o que ele faz. Porque ele adora planta. Então, esse é outro ponto legal. Quando ele divide também lá nos stories dele, no final de semana que ele tá na chácara fazendo jardim, olha como tudo vai se conectando. Tá aqui, tá ali. E as pessoas vão até entendendo isso também. Eu tenho uma pergunta exatamente assim. Gosto e desenvolvo projetos em diferentes nichos. Aromaterapias, carb book, velas. Devo falar de tudo em um perfil só ou crio perfis diferentes? Não. Tudo em um perfil só, mas organizando... Não foi combinado, gente. Mas organizando o que você tá fazendo. Porque o Peter também faz várias coisas. Ele faz sabonete, ele faz difusor, ele faz sachê. Eu tô me preparando pra fazer mais coisas, gente. Porque daqui a dois anos eu vou mudar bem de vida. E a ideia... Outro país. A ideia é... Você tá falando sério mesmo? Tô falando sério. A ideia é montar uma saboaria bem incrível, mas também ter um bistrô. Porque eu adoro fazer quiche, eu adoro servir. Então a ideia da gente é montar um lugar que assista as dentes e fala... Que delícia. Vai ter planta também, vai ter rancho também. Então tudo que eu gosto, tudo que é confortável, pras pessoas que gostam de ter uma vida confortável. Num lugar só. Mas eu vou e volto. A ideia é morar fora, mas eu venho, faço 15 dias aqui, trabalho. E aí deixo vocês em paz e volto depois de dois meses. Rico é outra coisa, né, gente? Rico não, tá? Olha, dou. Já passei fome. Mas Silvia, então eu acho que é isso. Você fazer collab com outras pessoas, de outras áreas, mas que se conectam de alguma forma com a sua, é a melhor forma pra você ampliar o seu público e você... Porque daí o seu conteúdo, quando você fizer uma collab, vai começar a ser entregue pra toda aquela galera, daquela pessoa que você tá fazendo uma collab. E vice-versa. Você vai perceber que você vai começar a ganhar muito seguidor e vai começar a trocar a sua base. Outra coisa que é importante, tá? Nesse movimento, vai ter muita gente que às vezes vai vir e não vai ficar. Porque quando começa a conhecer você, o seu conteúdo não se identifica e sai. Então, quando você começar a fazer esse movimento, vamos dizer que a gente, semana que vem, começa a fazer uma collab por semana com outras pessoas. E aí a gente, sei lá, fez oito vídeos. Esses vídeos vão reverberar. Na nossa rede e na rede deles. Quer dizer, vai trazer um monte de gente pra nossa rede. Isso é muito legal. Você vai começar a ver um resultado depois de três meses. Essa é a média de tempo que leva que você vai começar a entender. Hum, tá bom, ganhei 900 e ficaram os 900. Porque você pode chegar a ganhar, sei lá, 2 mil, depois perde. É só olhar na sua rede social, gente, e ver quanto você perde de pessoas. Perde não. Quanto as pessoas deixam de seguir enquanto as pessoas começaram a te seguir. Quando você olha isso, você tá vendo... Deixa eu mostrar o meu. E é normal, tá, gente? É normal, todo dia. Porque você faz limpo, aí eu faço limpo, gente. Sinceramente, tem gente que eu nunca vi. Tem gente que eu nunca vi. Passa aqui umas coisas, eu falo, deixa eu dar uma olhada de quem é. Fala, gente, eu não conheço. Aí eu vou lá e deixo. Se não, vai ficar com a minha rede. Um monte de gente passando na minha perna. Eu não sei quem é. Tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. A faxina é importante em qualquer lugar, até nas redes sociais. Na casa. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer específica? Ah, pergunta do feed eu respondi? Eu acho que eu não respondi. Do que do feed? Se devem postar no feed. A gente perguntou aqui, tá perguntando se, tá perguntando qual é o tempo, de quanto e quanto tempo postar no feed, essa ação. Bom, vamos lá. Se você é uma marca, né, uma marca ou um criador de conteúdo, pelo menos, eu vou dar a receitinha básica, tá? Um post por dia e de três a seis stories por dia. Quando eu falo um post, pode ser um Reels, se for Instagram, tá? Um Reels, um carrossel, uma foto e de três a seis stories por dia. Essa é... Três a seis por dia eu não faço. Stories eu não faço tudo isso, tá vendo? Eu tenho um pouquinho de preguiça de fazer stories, gente. Porque eu acho que é muito rápido e eu gosto... Sabe o que é engraçado? Você vai... Não é contra a mão de muita gente, né? Em vários sentidos. Nossa, eu já ouvi isso do Elvis. No jeito bom, porque você posta muito conteúdo, você faz o mais difícil, que é produzir vídeo. Todo mundo vai com stories e é mais fácil. Quando a gente começou a postar muito Reels, rapidinho, rapidinho, começou a vir um monte de gente, só que a resposta não tava legal. Vi gente que gosta do rapidinho, eu vou pro TikTok, que é só rapidinho pra... Meu pai, né? Fica vendo o TikTok, passa a... Nem termina o vídeo. Nem termina o vídeo, já passa pra cima. Já cansa. Esse não é o nosso público. O meu público, ele é interessado. Isso eu já conheço há muitos anos. Então, eu parei de fazer coisas rapidinhas. E o stories, ele é... Eu poderia fazer mais coisas. Preparações, produção. Mas você usa o stories certinho. Porque o stories, ele é pra gerar conexão. Quando você faz o bolho que você mostra, é ali que você tem que mostrar. Entendi. É nesse tipo de conteúdo mais pessoal. Eu vou mostrar ali pra nas bolsas do cavalo. Toda hora eu faço isso, eu acho engraçadíssimo. Eu fico umas duas horas... Eu gosto que você vai no calinheiro. Eu adoro... Nem mostro pra vocês que eu saio com o pé todo cheio de merda de galinha. Mas vou. Ó, gente. Vamos lá. Crescimento. Total, 15.740. Na última semana. Tá? Agora, a gente tem aqui 21 novos seguidores. 21 mil. E 5.936 deixaram de seguir. Isso é normal. Tá? Isso é normal por quê? Porque as pessoas automaticamente limpam. A gente acaba ficando um pouco cansativo pra algumas pessoas. E curiosos pra outras. Então, isso é normal. Tá? Isso é o painel profissional do Insta. E eu falo alguma coisa? Tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Tem pergunta mesmo? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um exemplo de uma aluna. Que ela... Ela era... Fazia barba. Era barbeira. Tatuadora. 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 E agora eu tava arrasando na parte de aromatizadores e sabonetes. E ela é toda ousada, assim. Um cabelo curto. Umas tatuagens lindas. Uma menina linda. E aí ela veio falar pra mim assim. Eu tô com um pouco de receio. Porque o meu perfil... Agora eu tô misturando barbearia, que é o público, com a tatuagem. Que às vezes pode parecer igual. Ah, ela é maquiadora também. E aí fazia as meninas, todas as bonecas lindas. E ela falou, eu tô achando que eu preciso separar. Imagina se ela separa em quatro perfis. Ela ferra toda a vida dela. Ela vai tá dividindo... A audiência. A audiência. Agora, aí volta ao que o Michael falou. Então, quer dizer que quem gosta da gente, gosta da gente e do nosso perfil. E se, por acaso, você faz quiche, trabalha com patches e gosta de fazer não sei o quê, sabendo organizar a sua timeline, as pessoas vão saber da sua vida. E isso é um ponto muito importante. Porque a rede social, ela nada mais é do que uma forma de você mostrar um estilo de vida. Né? Isso. Aí entra no ponto... Quase que um currículo. Isso. Por isso que a sua timeline também, que é uma coisa que a gente tá organizando. Já pedi pro Michael me ajudar. A nossa timeline, ela precisa estar organizada pra quando a pessoa passar, ela entender a gente. Por isso, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer aqui. Eu sou o Peter Paiva, trabalho... Eu sou o Petrucian Paiva. Nome artístico, Peter Paiva. Trabalho há 24 anos. Aí, sou apaixonado por não sei o quê. Sabe aquilo? Aquilo é legal pra gerar conexão, as pessoas saberem. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer uma foto? Vamos. Escreve isso, quando passar pro lado a gente coloca fotos de 23 anos atrás, entende? Coloca a foto de quando começou, coloca o... Segurando o RG pra vocês fazerem qual que é o nome, sabe uma coisa assim? E aí, as pessoas começam a... Que legal, que legal, eu fiz uma coisa que é 50 fatos do Peter. E aí, nos 50 coisas... Curiosidades. Curiosidades. É muito legal. As pessoas adoravam aquele vídeo. Não, essas coisinhas são gostosas. Gera conexões. Um ponto importante, que o Peter tá falando pra falar pra vocês, tem vários estudos, tá? Dos próximos anos, de 2024 pra frente. Qual é o tipo de conteúdo e qual é o tipo de criador de conteúdo que vai sobreviver na internet? Falando dessa forma, tá? As pessoas que elas são especialistas em alguma coisa. Que elas são nichadas. Então, daqui pra frente, vai ser muito mais sobre o que você faz, a qualidade como você faz aquilo e você apresenta, do que a quantidade, tá? Então, os perfis, eles vão ser... não vão ser muito grandes. Vocês podem reparar que as grandes marcas, hoje em dia, elas estão fechando muito mais com criadores de conteúdos menores do que com aqueles criadores de conteúdos gigantes. É claro que uma hora ou outra faz, dependendo do que você... do objetivo da campanha a gente faz, mas tá cada vez mais claro que é muito mais... não sei se foi você que eu vi dando esse exemplo. Vamos dizer que você tem dois mil seguidores. Eu tenho dois mil e pouquinho. E aí, se eu conseguir... e essas dois mil pessoas, eu tenho certeza que eu conheço muito mais desses meus dois mil do que o Peter dos seiscentos e oitenta mil dele. Nossa. Então, é um exemplo, o Igor tem mais sete mil. Ele faz um post, ele às vezes tem trezentos comentários. Nossa, um altíssimo engajamento. Aí eu falo, todo mundo gosta de você, te conhece e tem conexão com você. É muito legal. Às vezes ele já fez post pra conseguir mil comentários. Nossa. É muito alto. É muita coisa. É muito alto. E aí, é... Quer dizer, o perfil menor, você tava falando, gera muito mais conexão. Isso. Aí, eu não sei se foi você que falou, o Freire falou, se eu fizer, vamos dizer que eu faço tabonete e vá vender pros meus amigos, se duas mil pessoas vierem, eu já vendi muito. Bati a minha meta. Entende? Então, é... É se você qualificar esse seu banco de pessoas, entender, você às vezes tem quinhentos. Se conecta com essas pessoas. Isso. Manda no Stories. E quando o Peter fala, se conecta, é responder também as pessoas que comentam nas suas fotos, nos seus produtos, porque muitas vezes vocês não comentam. Eu entro em várias redes de marca e a pessoa fez uma pergunta ali importantíssima e tá solta lá. Ninguém responde ela. Então, não gera uma conexão. Isso é uma coisa que o Peter, aqui a gente faz muito bem feito. A Amélia e a Tayan ajudam a gente, que o volume é muito grande, mas, assim, eu tenho certeza, se você acompanha a gente, a gente já respondeu a mensagem sua. Tenho certeza. Ó, tem uma pessoa que falou, uma pessoa passou aqui um tempo, fala assim, eu separei o meu profissional do meu pessoal e eu tô vendo que tá dando mais certo. Então, calma lá, que não é bagunça. Separar dá muito mais trabalho e você tem que ser profissional. Quando você faz uma conta e nessa conta você já coloca o nome de um ateliê ou de uma empresa, você já tem uma responsabilidade muito maior. Correto? Então, pra gente ter um perfil, como vários que eu tô vendo aqui, que são perfis com nome de marca, você vai ter que ter brand, você vai ter que ter uma comunicação alinhada, você vai ter que ser empresa. Perfeito. Eu acho que isso dá um trabalho. Várias responsabilidades. Muitas. Ah, não tá dando certo. Você tá com um perfil de empresa fazendo coisa de gente que não é profissional. Tem que pensar nisso. Um outro ponto muito interessante. Pra você ter uma conta de uma pessoa e agora você postar vida pessoal e a do trabalho como Boca Rosa. A Boca Rosa sempre foi o dela. Ela ganhou tudo que ela ganhou pela personalidade forte dela, pela força, pela beleza, pelo trabalho que ela faz que é incrível. Correto? E ela conseguiu subir. Mas, não posta qualquer coisa. Posta sabendo o que quer, como nós falamos. Eu posto alguma coisa do meu relacionamento e automaticamente eu sei que eu estou querendo gerar conexão com a minha vida, que as pessoas amem mais, que as pessoas se engajem a ter uma vida mais transparente. Um ponto que eu recebi muito, quando foi o Dia Internacional Gay contra Homofobia, eu fiz um post da Praia, eu lembro, cinco ou seis anos atrás, que eu tava com a Lia, uma aliança, de compromisso, pegando nas costas do Igor e abraçando ele. As pessoas viram a aliança, viram o homem abraçando o outro homem. Naquele momento, eu escrevi um textão, falando pras pessoas, vamos ser felizes. Mas, gente, não ser transparente, ter uma vida falsa, gera tantas coisas ruins. E automaticamente que eu fiz aquele post, eu comecei a receber um monte de gente no direct falando, Peter, você me encorajou a contar pra minha mãe que eu soube. Peter, a minha filha se abriu pra mim e depois do seu post eu entendi que ela não tá errada, que ela, na verdade, tá certa, ela não pode mentir pra mim. E aí eu recebi centenas de, até de senhores, dizendo, você me encorajou, eu vou sair do armário, eu vou ter uma vida feliz. Imagina, gente, a pessoa, imagina você, você, vamos lá, de Pereira aí, tá dizendo, eu amo o Ivo, eu também amo. Não, a Silvia Campos, a Silvia Campos, ser casada com o marido, mas ela gostar de mulher, ela ficar presa àquilo, porque a sociedade, porque a sociedade, porque a sociedade, e essa mulher vive a vida inteira presa. Triste. Triste. Só metade. Tá fazendo o outro feliz, mas não tá sempre feliz, mas assim é melhor, porque eu não sou jogada pela sociedade. E aquilo tudo vira uma coisa horrível, às vezes depressiva, às vezes leva a tantas coisas ruins, até suicídio, e depois a pessoa fala o quê? Eu escutei uma lição de vida esses dias, dizendo que o menino não podia se assumir, ele não podia ser ele, ele não podia ser ele. Ah, se você for gay, Deus vai te castigar, que não sei o quê, mandou o menino pra igreja, aí ele não ficou lá, ficou lá todo reprimido, e aí ficou depressivo, e aí, por conta de tanta opressão, e por conta de tanta obrigação, e desses pais erradíssimos, ele se suicidou. E aí sabe o que aconteceu no final da história? Viu? É o demônio. É gay? Aí ele se marra lá, você ainda tem essa. Será que o demônio não são esses pais? Tudo bem que o pai pode ter medo, eu passei por isso. Tem medo, filho, de você estar na rua, alguém lá te bater, aconteceu alguma coisa, eu falei, mãe, pode deixar, que eu sei pegar um pau e dar uma palota em alguém, se alguém vem pra cima de mim. Não vem com essa história não, desde pequeno. Desde pequeno. Não, 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 comigo não. Não se preocupa. Ela morria de medo, mas ela me aceitou, e ela fala, vai ser feliz. Meu pai falou, seja feliz, filho. Amém. Seja feliz, feliz. Eu não quero você ser infeliz, ou mentindo. Eu, hoje, posso falar, nos meus 45 anos, eu já conheci muitos caras casados, que deram em cima de mim, e que não assumiam que eram gay, e viviam traindo com uma pessoa. Traindo com uma pessoa, e você fala, ah, que sentido faz você ter essa vida? Por quê? Porque você é obrigado. Às vezes é porque casou. Às vezes é porque tem filho. Mas eu conto a vocês que eu tenho muitos amigos, ou eu tenho um grande amigo meu há vinte e poucos anos, que depois de casado, depois de filho, ele se assumiu. Ele vive perfeitamente, tanto com as mulheres, como com as filhas, e graças a Deus ele é resolvido. Entende? Ah, é? Então, isso é. Assuma a sua vida, seja transparente, mas, se estamos falando de um perfil, um perfil, para você mostrar a sua vida e tudo o que vai envolver o seu jeito de viver a positividade, tá bom? Porque eu também não fico postando coisas negativas, gente. Às vezes eu venho me lamentando nas redes sociais. Eu deixo para me lamentar lá em quatro países. Entre os meus amigos, converso, estou passando mal, não fico falando, ah, gente, eu não gosto de postar foto com acesso. Eu acho péssimo. Você está pedindo o quê? Para as pessoas ficarem com dó de você? Então, a gente tem que pensar. O que a gente quer mostrar? Tem dois pontos que eu quero falar, isso que o Peter falou. Um, é que com tudo isso, esse pacotão do que ele falou, é muito importante, uma vez que você assume, ter um perfil de negócios, né? Seja ele qual for, mesmo que seja para falar de você mesmo, que você quer ser o business, você tem que ter responsabilidade, tá? Então, vai um pouco com o que o Peter falou, escolher o que você posta e saber o que você fala. Porque quando ele fez aquele post que ele comentou do anel, abraçando o Igor e tal, e que ele recebeu uma enxurrada de mensagens, eu tenho certeza que isso está relacionado também, porque as pessoas sabem, e foi a forma que ele fez, porque a gente tem formas e formas de fazer as coisas, né? Então, eu acho que é ter responsabilidade. Porque um post errado, como já aconteceu em alguns casos que vocês já podem ter visto, tipo no TikTok, tem gente que já se matou. Sim. Por um post errado que uma pessoa faz irresponsável e que a pessoa ali, às vezes, já tomada, já está com depressão, para eu ler aquilo, ela vai e se mata. Eu vi um filme esses dias, que relata uma história real de uma pessoa que não cometeu uma cruz errada, mas que a internet confundiu ele com uma outra pessoa, e aí ele estava assim, linchado no país dele, porque achavam que era ele que tinha feito um atentado. E era uma coisa besta, no metrô, tipo, gás lacrimogêneo e machucou não sei quem. E não era uma coisa que as pessoas iriam chegar a esse ponto, tanto que ele teve que se esconder. e algumas pessoas da região foram atrás e quase mataram ele. E contou a história. E no final da história, o cara que fez aquilo foi pego, foi preso, e aí ele pôde sair. Mas assim, depois do que a internet fez. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem. Tem. E a outra coisa que eu queria falar... A Jane fala assim, o som está diferente. Você consegue tirar o zoom? Tira o máximo de zoom. Não está. Eu acho que é porque a sala está aberta, alguma coisa. Ou porque eu estou rouco, gente. Quando eu diminuo muito, fica com a imagem ruim. Porque aí entra naquele panorâmico, sabe? Mas tenta você chegar mais pertinho, só para eles verem. A próxima vez a gente coloca o mic aqui, gente. A gente tem que falar um pouquinho mais alto. Estou reclamando que está baixo ainda. Estão falando que está abafado. Estou fanho mesmo, gente. Estou fanho, vou confessar. A outra coisa que eu queria falar é que você tem que confiar em você, no que você faz. E de novo ter frequência. Por que eu quero te falar isso? Eu tenho um amigo, o Alberto. Espero que eu esteja vendo essa live. Ele é médico, mas ele é bonito. Ele tem um perfil pessoal, mas que tem 260 mil seguidores. E aí um dia eu perguntei para ele, por curiosidade, falei, Alberto, você é feliz com o seu Instagram? Com as coisas que você posta? Aí ele falou assim, o que eu falo é verdade? Aquele ali não sou eu. Falei, como assim? Amigo, eu posto o que as pessoas querem ver. Porque se eu for postar o que eu quero postar, eu não ia ter ninguém me seguindo. Eu ia perder um tantão de seguidores. Mas está errado. Exatamente, está errado. Porque o Alberto, ele é aquele cara tipo mãezona, sabe? Se você for na casa dele agora, já está toda decorada de Natal. É tipo um Peter. Toda decorada de Natal, tudo enfeitado. Eu sempre querendo receber as pessoas. Exatamente. Esse tipo de coisa que ele ia querer postar. Só que como ele é médico, ele entendeu ali, ele é bonitão e tal, entendeu o que faria ele ganhar seguidor. O médico galã. Exatamente. E foi para esse lugar e que está um vazio. Eu posso falar uma coisa? Está um vazio. Eu tenho uma advogada, que é a doutora Malu. Ela é incrível. E eu sempre fico pensando. A dona Malu, quando senta aqui para conversar com a gente, ela é tão transparente. Ela é tão incrível. Ela chega no fórum, ela nunca saiu triste do fórum com a gente. Ela trabalhou com a gente há uns 10 anos. A mulher é incrível. Ela vai com certeza de tudo que ela está indo. Porque ela busca saber se você está errado, vamos falar que está errado. Se você está certo, vamos falar que está certo. E vamos resolver tudo. Ela sempre sai daqui com uma proposta e volta com a proposta assinada igualzinha que ela saiu. Sempre. Essa mulher, ela deve ser muito incrível na vida pessoal. E por que o advogado não pode mostrar a vida pessoal dele? Por que? Se é uma pessoa só. Então agora, vamos fazer assim. O cara é médico. Aí ele faz o trabalho dele lá. Mas na vida pessoal é machista, faz um monte de coisa. Não é a mesma pessoa? Não é a mesma energia? É? Então vamos tentar unir. Porque quando você expõe quem você é, você é criticado e você pode corrigir. Quando você não expõe, você está sendo duro. Correto? Correto. E outra. Ele é médico e é bonitão. Agora vai mostrar que é todo delicado, que possivelmente pode ser gay ou não. E aí vai perder. Quantas pessoas da Globo, como o Gene Kine, demorou para se assumir? Demorou porque ele era um galã. E as pessoas gostam dele igual. E muitas vezes você está na TV sendo um galã para você poder ser um símbolo sexual para as pessoas? É isso que as pessoas querem hoje? Será? Acho que não é isso. Nem que ele quer. Então. Então vamos parar e vamos pensar. Você tem que ser útil para a pessoa. O que você tem de utilidade? Agora tinha um aluno que falou assim. Eu tive que separar o meu perfil de contabilidade e dos meus aromatizadores. Aí voltando ao que eu estava falando. Para você ter um perfil só, que você mostre sua vida, mostre sua família. Para mostrar que você é uma pessoa do bem. que você é uma pessoa normal, que você tem família, que você está comendo pipoca na frente da TV. Sabe aquela cena dos pés, um pão de pipoca em uma TV? Aquilo é uma delícia de se pensar. Falar, gente, não vejo a gente me jogando no sofá. A gente está estimulando as pessoas a ir para o sofá e ficar mais perto da família. Será que a gente não consegue, então, ter um perfil que ele é misto? Que ele é profissional e que ele mostra os dois? Não é fácil, como você falou. Mas é uma proposta. Eu acho que... A Vã está falando. Eu tinha separado, uni e foi muito positivo para mim. Tenho um bom engajamento no meu perfil. Conexão com as pessoas e valeu muito a pena. Eu acho que assim, não tem certo e nem errado. Não existe uma regra. Não existe uma regra. Mas se você está começando agora, eu acho que, como você está começando, você tem a oportunidade de fazer essa escolha. Mas tem uma pergunta aqui, exatamente. Qual conselho vocês me dariam para quem está começando para publicar meus trabalhos? Pronto. Então, você tem uma escolha. Então, assim, se você... Eu estou pegando aqui o exemplo dessas pessoas que têm dois nichos diferentes, tá? Então, se você está começando agora... Vai ter sua vida pessoal e o que você trabalha. E, às vezes, você tem uma segunda renda. Ela é cotadora, tem a casa, que vai mostrar as caprichas na casa, correto? E ela agora está trabalhando com sabonete ou velas. São três, mas é normal. É, eu acho que você tem que entender se se conversam e se não se conversam, se você consegue fazer se conversarem. Porque também não adianta você postar tudo aleatório e não estar amarrando nada. Porque a pessoa que entra ali não vai entender nada e vai ficar mais perdida do que tudo e não vai conseguir saber se você é contadora, se você vende bolo. Então, vamos para uma pergunta boa. Para você que está aí, está vendo nossa live hoje, já as 500 pessoas. Vocês estão pensando em como ativar suas redes sociais, como ter mais resultado. Também é o nosso. O nosso trabalho diário é vejo, vejo que não deu certo, já noto. Só que é melhor a gente não forçar. Esse tipo de legenda as pessoas não leram. Porque eu fiz uma pergunta no final que as pessoas não responderam. Então, eu não fiz a pessoa ler como se fosse um livro e ler até o final. Então, esse copy, que é essa legenda, precisa também ser pensada. Porém, se você está aí querendo engajamento, querendo resposta, conexão com as pessoas e mais venda ou mais amigos, mais amores, tem um ponto muito importante que você vai ter que assumir. E vai ter que dizer, quero ou não quero, tá bom? Aqui embaixo. Já para começar mais conexão com a nossa live. Para você se dar bem nas redes sociais, você vai ter que estudar fotografia e filmagem. Vai ter. Fudeu, minha tia. Fudeu mesmo. Porque você pode não querer, mas o pessoal posta uma foto tão feia que como que vai ter sucesso? É verdade. Então, vamos parando. Vamos partir do básico. Ela perguntou assim, qual conselho você daria? Ó, tá começando hoje a live da Bia. Heinz. Quando acabar a live, me lembre, eu vou subir o convite para a live dela. Ela vai fazer uma live de cinco dias, eu acho, né? Uma live de... Direto? Direto. Cinco dias dessa semana. Mas você não sai para dormir? Não. Cinco dias de noite, eu não entendi. Cinco dias. Todos os dias vai ter um encontro dela. Essa mulher de live é mais que a Virginia. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ela vai fazer uma live ensinando você a fotografar. Precisa entrar em tutorial. Sabe aquela hora que você se pega vendo o que está acontecendo com a vida da Ana Hickman? Aí você lê de novo. O meu hoje só aparecia isso. Aí, meu Deus do céu, tadinha, essa mulher. Está ficando pior do que já era. Porque daqui a pouco está aumentando tanto. Quando você vê que está vendo isso, muda para o YouTube e vai atrás de tutorial para tirar foto. Esse ponto que você está falando é muito importante. Mas as pessoas se esquivam disso. Não, com certeza. Ser influenciador digital, porque eu falo influenciador digital, aqui no nosso caso, é uma marca que veio para a internet, que tem um influenciador. São dois pontos que eu quero falar. Um, se você é uma marca e você não consegue se comunicar pela marca, você tem que ter alguém que faça isso por você. Isso é regra básica. De verdade. Como que você não consegue se comunicar pela marca? Quer dizer assim, eu tenho um perfil no Instagram e eu só posto post estático. Ou pode ser real também. Eu só posto foto do meu produto falando, olha, as características dele para a pessoa entender o que eu faço, o que eu vendo. Ou vídeos, mas em nenhum momento eu converso com aquela pessoa. E eu converso como? Primeiro que uma foto já com escritas em cima explicando. Tipo o banner. Tem muito, muito, muitos perfis. São assim, né? Então se você vende sabonete. É duro, é duro. Exatamente. Se você vende... Como que o Peter se comunica? Toda vez que ele abre essas lives... Ah, é? Vamos lá. E ele fica, pergunta, 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 querendo ouvir vocês. Ele está se comunicando o tempo inteiro. As pessoas se conectam com ele. Por isso que o engajamento dele é tão alto. Então isso é muito importante para vocês, tá? Se você... Eu sei que a gente recebe muito aqui, não só nos comentários dos posts, mas também muitas DMs falando. Ai, Peter, eu amo, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida. Vai quebrar a tímida. Não tem jeito. Se você não consegue ir para frente da câmera, você tem que ter alguém, algum influenciador que faça para a sua marca. Ou você pode fazer... Tem outras formas. Você pode gravar e falar por cima. Colocar o voice over. Só a sua voz ali, a pessoa já vai saber que vai ouvir uma voz diferente. Já vai se conectar mais. Já vai se conectar mais com você. Com o seu conteúdo. Então isso é extremamente importante. Ó, tem duas aqui. Estou começando e por enquanto, da Lorena, por enquanto só estou vendendo para os parentes. É assim que começa, né? As pessoas que mais confiam em você. Vai ver o vídeo da análise das três ondas que vai falar sobre íntimos nem parentes. Íntimo que sabe de adorme a situação, sabe quando você não está bem, sabe da sua vida. É íntimo. Vai dar de cinco a dez pessoas. Você pode contar abertamente. Esse é um. Aí na dois, amigos de verdade e parentes. Então assim, essa é a onda de propagação do seu trabalho. Veja lá que isso é muito legal. Mas está certo. Se já começou com parentes, já tem ponto positivo. Tem gente que fica assim, ó. Ah, meu parente é mega mão de vaca. Ninguém vai comprar. Só quero impedir. Mentira. Parente que compra. Parente que compra inicialmente. Eles que têm mais contato. Às vezes eles querem dar uma onzinha para a gente. Ah, tem um aniversário. Você não quer vender alguma coisa? O parente sempre lembra. Sempre que eu tenho aquela rifa, você vai fazer o parente. É assim, o parente que compra. Como fazer para não sumir? Muitas vezes as pessoas nem veem o que postamos. Sumir, você não vai sumir. Sumir. Se você tem frequência, você não vai sumir. Então, tira esse medo. Outra. As pessoas nem veem o que postamos. Melhora a sua postagem. É isso que eu estou falando. Fazer post patrocinado é uma. Não. Não entra no patrocinado. Vai no orgânico primeiro. Isso. Isso é muito importante, tá? Porque entenda que o Instagram, ele é uma empresa. Eles querem lucro. A partir do momento que você começa a colocar dinheiro em todos os seus posts, ele entende que você, opa, tem dinheiro ali. A gente começa... E ele começa a parar de entregar o seu conteúdo. Ele só vai entregar toda vez que você colocar dinheiro. Isso eu tenho vários exemplos de influenciador e de marcas que, por muito tempo, colocavam muito dinheiro. Dá resultado. Porque eles precisam de dar resultado. Mas a partir do momento que você para de colocar, que você não coloca mais naquele mês, os seus próximos posts vão desabar. Não vai entregar nenhum quarto do que entregava antes. E aí, vai voltar ao normal, tá? A notícia boa é que volta ao normal. Mas leva de quatro a seis meses para o algoritmo te liberar para você começar a conseguir ganhar de novo aquela força orgânica. Então, conteúdo pago é para ações específicas. Eu tenho medo do pago. Porque, às vezes, o pago, ele fala para o algoritmo que é melhor sempre pago. Exatamente. Aí, depois, você perde. Depois que a gente faz patrocínio para curso, nos meses seguintes, cai, cai, cai muito. Ó, eu vou mostrar a uma pessoa que está na live e ela fez uma pergunta. Eu estou postando, estou tendo constância, mas não estou tendo a resposta. Vamos analisar, tá? Bonito, por favor. Honora natural. Vamos analisar o dela até para dar uma oportunidade para ela ver quais planos. Primeiro, está muito bom, mas tem cara de farmácia de manipulação. Você pode ver. Isso aqui está muito frio. Isso está esfriando. Quando eu cliquei aqui, leio os rótulos dos cosméticos. Cadê a próxima? Isso aqui não é atrativo. Cadê os rótulos dos cosméticos? Cadê os rótulos? Cadê? Você fazer um desse frio, desse jeito, é para gerar curiosidade. A pessoa passar para o lado do carrossel, aí ela lê o outro, passa para o lado, lê o outro. Olha, já passou cinco segundos que ela está no seu post. Lê o outro, lê o outro. Se eu conseguir até o 10, essa pessoa ficou mais tempo no meu perfil. Automaticamente, o algoritmo vai te entregar para mais pessoas. Desse jeito não atrai, tá? As fotos estão bonitas. Você tem um jeito de ser muito simpática. Ó, tem um diploma. Tá legal. Isso aqui é vitória. Isso é falar sobre vitória. Gerar, tá? Conexão com pessoas que também querem ter vitória. O que o seu post representa? Tá, ó. Aqui é uma live dela. Acredito que é uma live. Tá? Simpática. Se arrumou. Importante. Ó, tá, se continua se arrumando. Quer dizer, se preparando para. É muito legal. Esse controle, ele precisa ser relevante. Ele precisa se conectar com pessoas e com necessidades. Então, lembra sempre disso. Já que eu tô vendo que você tem uma pegada, uma pegada profissional nos posts, precisa, ó. Mostrou um lugar. Há um ano nesse lugar, nesse dia mágico. Deve ser alguma coisa de casamento. Ó, isso é muito legal. Com a média de comentários. Não tem, ela... Comentário 12. Ela tirou as curtidas. A ideia, gente, é que a gente entenda o porquê de cada coisa. No dela, eu já pego um ponto. É frio. Até mesmo a cor que ela escolheu pras fotos, que tá linda. Eu acho que faz com que esse outro fique mais combinando. Só que tá combinando numa coisa muito leve. Será que o público dela é esse público leve? Esse público é quase um natural, quase um orgânico. Ó. Tá vendo o perfil? Ela tinha feito alguma queixa específica? Ou não? E ela não tá subindo. Hum. Que o... Mesmo ela tendo constância, ela não tá conseguindo ser entregue. Ok. Então, como que ela chama? Ou Loura. Ou Loura. Eu acho que são... Deixa eu ver se aparece o seu nome. Ah, Tayhane. Tayhane. É, eu acho que... Consultorim, Tayhane. O ponto... O Peter falou um pouquinho antes o ponto principal. Você tem que entender se você tá postando as dores do seu público. Quais são as dores do seu público? Você tá respondendo essas perguntas? O que que o seu público quer saber? Né? Ou o que... Quais são as perguntas daquele mercado... Que você atua... Principais que as pessoas querem saber. Entende? Então, se você for... Isso é uma regra básica que você tem que ter quando você fazer um conteúdo. Se aquele conteúdo que você tá fazendo não vai, de alguma forma, acrescentar alguma coisa pra vida daquela pessoa que tá vendo aquilo, não posta. Ó, ela colocou aqui. Mas meus produtos são naturais e veganos. A ideia é ser leve. Então, será que você não tá se conectando com pessoas veganas? É um público específico. Não chega a ser 10% da população hoje. Tá? Então, será que quem te segue é o público vegano? Será que você não tem que arriscar mais em hashtags? E fazer com que sua página seja um pouco mais ativa. Lembra que esse post que você colocou escrito, ele tem que ter movimento. Tem que passar pro lado. Porque quando tá escrito na tela... Escrito, arte, escrita. Tipo a gente que faz agenda da semana. Quando a gente faz algo editado, a entrega é bem menor. Bem menor. Você pode ver numa foto. Eles não entregam, porque eles já sabem que é alguma coisa comercial. Tá? E eu acho que... Eu acho que nada é assim a resposta. Ah, isso aqui. Mas você vai ter que fazer vários testes até você ganhar sucesso. Não pode desistir. E aí, uma dica também pra esse momento. Pega algumas coisas do seu mercado que são curiosidades. Que algumas pessoas talvez saibam, mas talvez uma grande massa não saiba. Que comece a focar um pouco nesse conteúdo também. Porque isso vai fazer o seu conteúdo chegar pra mais pessoas. Então, esse tipo de coisa é legal você fazer. E aí, respira fundo e tenha paciência. Porque uma vez que você começa a fazer uma mudança na sua rede social, no seu conteúdo, leva três meses pra você começar a ver o resultado. Então, você tem que ter paciência e seguir firme. Tá? Porque é muito comum a gente querer fazer alguma coisa diferente, mudar. E aí, logo a gente achar que não deu certo na primeira semana. E já desiste e para. E não é assim. Não pode ser fraco desse jeito. Exatamente. Tem que ter paciência. Agora eu vou abordar um tema bem legal. Moro em Massachusetts. Faço produtos de cannabis. Sabonetes, loção, body scrubs e muito mais. Sou muito recriminado. Como devo lidar com isso? Tem público. Você tá falando nos Estados Unidos que isso aqui é aprovado. Mas sempre, sempre vai ter quem vai te chamar de maconheiro. Ah, é tudo maconheiro. Ah, nem sabe o poder da cannabis. Nem sabe o tanto que a cannabis tá salvando vida. Eu que tenho vários amigos médicos. É uma ignorância. É uma ignorância. De uma estupidez. Essa pessoa já recebeu uma fita, uma silver tape na boca pra parar de falar isso. É uma estupidez, gente. Vamos estudar, pelo amor de Deus. Eu tenho uma experiência com a cannabis agora, agora, de uma pessoa que tem epilepsia e que toda hora eu tava indo lá salvar porque tava tendo um ataque epilético. Essa história de maconheiro, desde que eu estou dando cannabis pra ela, ela nunca mais teve epilepsia. Eu escutei a história de uma mãe chorando porque o único jeito da filha não morrer foi com tratamento pra cannabis. Aí vem esse monte de imbecil dizendo é coisa de maconheiro, que não sei o que. E a filha começou a ter vários problemas. Aí você fala, como assim? Então a gente tem que entender o que? Quer continuar vendendo seu produto? Seja forte. Fala real. Fala o que é e coloca o pessoal no lugar deles. Entende? Traz conhecimento. Gente, quando eu faço qualquer coisa que sou recriminada, tem um monte de gente embaixo que fala, você tá mentindo? Vira um fórum de gente xingando. Isso é vida. Ninguém vai ser 100% do nosso lado, porém, porém, a gente tem que saber se posicionar. Um dos pontos que me fez entender que eu tenho que me posicionar, ser mais eu, é quando eu percebi que mesmo metade gostando e outra metade não gostando, eu tava ajudando metade. Então eu não posso ajudar todo mundo, né? Se posicionar é muito importante. E se você tá fazendo produtos, você confia. Gente, na França tem lojas. A Body Shop, na Europa, tem linha de cannabis. Era super comercial, era extremamente nutritivo, com um monte de poder pra pele. E aí o pessoal vai fazer o quê? Não vai comprar? Pode ficar com. É gente ignorante. Lembrando que você tem Massachusetts, tá? Tem muito... Eu tava no Texas agora e eu entendi o que eles falavam sobre o pessoal ser mais ogro, ser mais conservador. Então, a gente vai ter que lutar contra isso. Não é... Eu vou fazer isso. E tem o público que gosta do cannabis e que vai usar esses produtos. E não estão falando de fumar com a gente. E quem quiser fumar com a gente, fome, cada um com seus problemas. Né? Importante. Seja feliz. E vai transar, que transar o pessoal não fica enchendo o saco dos outros. Tem uma pergunta justamente a respeito disso. Como lidar com comentários ofensivos? Ofens... Onde eu não respondo? Ofensivo. Se você ver que foi ofensivo, você vai lá e exclui. Ofensivo. E vai atrás essa pessoa e bloqueia ela. Eu vejo aqui, na live, esses dias tinha uma mulher falando umas besteiras. Aí eu fui lá aqui no meio da live. Eu já aprendi, gente. Aqui, ó. Bloqueia isso. Senão eu denuncio. Isso tá sendo ofensivo. É, eu acho que você não quer... Você não tá gostando do nosso conteúdo, não? O pessoal tem que entender que as redes sociais não é uma terra sem lei. Exatamente. Que elas não podem falar o que elas querem. Isso. E não é porque você tá do outro lado que você vai dar a sua opinião sem lembrar do respeito. Exatamente. Você pode falar qualquer coisa. A partir do momento que seja construtivo. E o jeito que você falar. O Igor fala uma coisa que é muito legal. Se você vai falar pra alguém que a roupa dela tá feia, ela tem condição naquele mesmo minuto de trocar roupa? Se ela não tem condição, não fala. Não fala porque você tá sendo ofensivo. Então é interessante a gente pensar antes de falar. Porque não é terra sem lei, como a Lana falou. Você precisa entender. Às vezes a gente tá aqui na live, entra um pouco, escreve umas coisas. Aí eu vejo que a Lana faz assim, nossa! Aí eu já sei, eu dou uma procurada aqui. Eu falo, já tá percebendo o que ela tá falando. Já tô lendo também. E aí eu penso, filha da puta! Eu vou aqui, só não xingo que as pessoas vão ver. Mas eu já excluo. E se tiver te fazendo mal, desativa os comentários por um período. Não, tem uma coisa também que nem é isso. Pessoas que estão, de alguma forma, te incomodando, te fazendo pensar muito nela. Você olhando ela como uma concorrente. Ela tá te incomodando, de alguma forma. Ela tá usando o seu tempo construtivo pra você ficar nessa briga. E às vezes é uma briga só sua, tá? Eu tenho uma amiga que eu vejo isso. Ah, fulana postou só pra me cutucar. Ah, fulana que não sei o que. Meu Deus do céu. A pessoa vira e funciona a outra, né? É, aí deixou de ver a vida dela. É. Tá ficando doentio pra ela e a outra pessoa pode identar. É, tem algumas pessoas que eu acabei ficando sabendo por alunas. Printaram em live falando merda. Sabe assim? E falam, nossa, mas é uma pessoa que você conhece. É um amigo seu. Por que o cara tem inveja de você? Eu falo, não sei. Quando eu vi que era verdade, que eu vi... Bloqueei, deixei de seguir. Tá ótimo. E isso dá uma paz, gente. Dá uma paz. É um ponto muito importante. A live vai ficar salva sim. Eu acho que outra coisa. Que dores pode ter alguém do nosso nicho? Que dores? Bursite. É o que eu mais tenho. Meus ombros. Os dois. Mas as dores que a gente tem é do preconceito. Preconceito com artesanato. Que muitas vezes tá ligada a má apresentação, a má fotografia. O jeito com que a gente expõe. Tá bom? Eu tenho um nível, uma régua, que ela é alta. Porque eu sempre fui exibido assim. E desde o começo eu amei montar vitrine. E sou um viado caprichoso, gente. Eu toda hora quero arrumar as coisas. Eu pra estar aqui hoje, tipo, ao natural. Sem make, sem não sei o que. Eu fui ali e falei, vai, vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque eu gosto de estar preparado. Eu não saio de casa sem perfume. Às vezes eu vou... Eu tenho até perfume aqui do lado. Quando eu vou fazer live, eu ponho perfume. Eu quero me sentir bem. Eu me sentir bem. É comigo. Eu quero que tudo esteja arrumado pra eu conseguir fazer o meu papel. Sou eu que vou fazer o meu papel. Então, as dores, elas estão muitas vezes na crítica. Quando a pessoa denigre o que você tá fazendo, essa pessoa não tá bem. Ela não tinha que fazer isso. Pergunta, Helena. A Onda... O Onda Acesa perguntou. Peter, como descobrir as dores do meu público? Tem algumas... Acabou de aparecer outra aqui. Tem algumas... Algumas... Algumas formas. Acho que a mais fácil... Você pode fazer, por exemplo, stories. Abre a caixinha de perguntas. Pra as pessoas perguntarem. O que vocês gostariam de saber do meu produto? Quais as dúvidas você tem? Ah, é. E lembra de uma coisa também importante. Que foi até unir pra perguntar lá da Silva Campos. Gente. Estou fazendo umas velas. Qual é o seu sonho de vela? Não fala sobre produção. Não fala sobre o seu processo criativo. Porque a pessoa que vai comprar a sua vela é uma pessoa que vai ao shopping comprar. Então, qual é o estilo da sua casa? Conta pra mim. Pra ver se eu tenho alguma coisa que seja muito parecida com a sua casa. Estiga. Você já comprou vela? O que você não gostou? Você já colocou aromatizador na sua casa? O que deu de errado? E isso são dores. É isso mesmo. Correto? É isso. É isso. Porque senão a gente acaba falando sobre o que a gente faz que a gente ama. E aí vai atrair só saboeiros. É, exatamente isso. Então, abrir caixinha de perguntas é uma boa. Tá? A outra coisa é você também fazer testes. Então, você pode colocar... Sabe quando você coloca aquelas... Aquelas... Como eu chamo agora, Alana? Aqui no meu celular tem inglês. Tá escrito pool. Mas em português é a... É isso de quê? Pool. Pool é aquele que você escolhe uma outra resposta. Alternativa. Alternativa. Você coloca aquela caixinha de alternativa, né? Enquete. Enquete. Você pode fazer enquete. E aí você pode fazer várias perguntas diferentes. Até de dúvidas que você tem. Que aí você vai começando a entender o que as pessoas que te seguem querem saber de você. Então, isso é pra gente saber as dores do povo. As dores das pessoas. Ó, a gente veio hoje pra... Vamos falar sobre como ativar suas redes sociais? Não tá satisfeita, né? Então, vamos falar sobre isso? Vamos tentar ajudar você? Então, por isso que a gente tá lendo aqui. Ó, a gente trouxe um monte de coisa pra você falar. E estamos falando sobre isso. Mas solto numa conversa mais gostosa. Você vai ter que fazer um pouco disso. Pra você entender qual é o problema do lado de lá. Pergunta. A Lu falou assim. A Lu Cacelari. Lana, pede pro Peter falar um pouco sobre as hashtags. Ela tem dúvida. Lu, como o seu perfil é pink, bem discreto, bem drag, igual você. Eu já tinha visto. Ó. Lu Cacelari. Uma dúvida. As hashtags ainda dão resultado? Muito resultado. Dão muito resultado. E cada vez mais... Eu sempre tô estudando e lendo e me atualizando. As plataformas estão investindo mais em hashtags. Não só o Instagram, quanto o TikTok, quanto o Facebook, quanto o YouTube. O YouTube tem as hashtags. Porque essa é a única forma. Se você pensar... Qual é a única rede social que você consegue fazer uma busca e você acha aquilo fácil? É o Google e o YouTube. E o TikTok você acha através das hashtags. O Instagram também, tá? Mas o Instagram, se você pensar... Quando você posta alguma coisa, o feed vai ficando lá pra baixo. E dificilmente um vídeo seu que desceu, você vai assistir aquele vídeo de novo. Porque se você tiver dois mil vídeos, dificilmente ele vai descer e você vai ver aquele vídeo de novo. Por quê? Porque o Instagram, ele não foi feito de uma maneira que você... Igual o YouTube, que você vai por pesquisa. Porque lá atrás, quando ele foi feito, ele era mais pra se conectar com as pessoas, né? Então, era uma coisa de conteúdo. Mas ele antes era cronológico. Então, você ia postando e logo que você postava, aquilo ficava em primeiro, né? Subia conforme foi ganhando o volume. Não tinha mais como, porque aquilo que eu expliquei. Quando a rede social é pequena, aí você tem poucos criadores de conteúdo. Então, dá pra entregar pra todo mundo. Conforme eu comecei a crescer e ter milhões de pessoas, a rede demora pra conseguir entregar pra todo mundo. Tanto é que você pode ver, às vezes vem alguma atualização do aplicativo, nem sempre vem. Ela chega pra mim ou pro Peter no mesmo dia. Às vezes aquela atualização vai chegar pra mim. Nossa, às vezes tá demorando sete dias. Depois de três dias. Porque é muita gente no mundo que o Instagram tem que entregar a mesma coisa com o seu conteúdo. Porque uma vez que você posta o seu conteúdo na internet, ela vai pro mundo. Você não viu que o Peter falou que ele tinha vários seguidores no Paquistão? Quando que a gente ia imaginar mais o conteúdo dele tá chegando lá? Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que pensar. Me perdi um pouco na pergunta da pessoa. Da hashtag, da hashtag. Então, a hashtag, ela é muito importante, tá? E o segredo da hashtag é você buscar hashtags que estão de acordo com aquele conteúdo específico que você tá postando. Não o conteúdo todo que você faz. Porque, às vezes, você tá postando sobre difusor e você vai colocar uma hashtag de velas. Então, não faz isso. Porque a hashtag, gente, nada mais é do que um Google. É pra gente conseguir achar aquele conteúdo. Então, quando eu tô pesquisando hashtags pro Peter, eu preciso entender qual é o produto que ele tá produzindo. Com base naquilo, eu vou buscar na internet pra saber o que o pessoal no mundo tá falando sobre aquele produto. Quais são as hashtags que eles estão usando. Porque é ali que eu quero tá. Naquele mesmo grupo de pessoas que estão falando sobre aquele mesmo assunto. Vamos fazer um vídeo sobre a hashtag? Vamos fazer um vídeo pra vocês, curtinho, mas ele mostrando aonde você vai escolher as hashtags, igual você fez na live passada. Teve uma aluna que ajudando a gente aqui, André Fontoura. A fotógrafa fez uma live com ele semana passada. O dela é Bia Herzin, eu fiz pelo YouTube. E me desculpe se eu não podia falar. Podia sim, eu não lembrava o sobrenome dela. É Bia Herzin, eu vou postar o convite pra vocês participarem, tá? Gente, tem muitas perguntas e muitas perguntas ilegais. A gente tem que entender um pouquinho, um todo. Eu acho que começa por você se entender, entender o que você faz. E um ponto muito importante que eu peço pra vocês, analisem a qualidade do que vocês estão postando, fotografia. Hoje tem muita gente tirando foto linda, então sua foto feia não vai chamar atenção. Vocês só vão falar, vou olhar e não vai, não vai atrair. Então vamos fazer o seguinte, se dá de presente horas estudando fotografia com o seu telefone. A melhor luz. A Bia ajuda muito a gente em relação a isso. Escreve aí de novo, gente, Bia Herzin. Mas eu vou, assim que acabar a live, eu vou subir a chamada da maratona dela, tá? Pergunta média. Diga. As fotos, os posts devem ser feitos o mesmo, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Eu posso usar a mesma foto? É que eu perdi aqui a pergunta dela. Tô tirando mais ou menos da cabeça. Pode, pode, pode. Hoje você consegue conectar a sua conta de Instagram com o Facebook. Então, geralmente, quando você posta no Instagram... Eu conecto, gente, tudo tá conectado igual, mas não é a mesma resposta. O que eu fiz? Eu coloquei conectado, linkei, né? Porque Insta e Face é a mesma plataforma do Meta. E aí a gente coloca o botãozinho e deixa sempre ativo. Tudo que eu posto no Insta cai lá no Face. Mas é o que a gente falou no começo. E a live vai ficar salva, tá? Pra quem tá perguntando, vai ficar salva. E vocês vão poder ver desde o comecinho. O que você posta no Insta não tem o mesmo engajamento do Face. Porque o Face é totalmente diferente. Seu público é diferente. Então, você tem que estar ligado nisso também, tá? Porque, às vezes, a forma que você vai abordar aquele assunto... Até você deve ver o tipo de pergunta que tem. Às vezes, muda completamente de uma rede pra outra. Eu entro nos comentários do TikTok. Entro nos comentários do Instagram. Vou no YouTube. É completamente diferente. Porque, às vezes, no TikTok, em sua maioria ainda, são pessoas mais jovens. Então, você vê que as perguntas delas são muito mais rasas. Quando a gente vai pro Instagram, no Facebook, tem perguntas muito mais específicas. Às vezes, de produto. O que é Lauril? O Lauril... Qual é a quantidade, sabe? De coisas muito específicas que requer até da gente. Às vezes, eu tenho que pegar as perguntas, printar e mandar pra Amélio, pra produção. Gente, me ajuda aqui. Como é que eu respondo isso aqui? Que eu também não sei. Tô aprendendo ainda. Então, é esse tipo de gente que você quer na sua rede social. Porque são essas pessoas que vão comprar o seu produto. São essas pessoas que vão falar bem da sua marca e vão levar a sua marca mais... Vão divulgar o seu conteúdo pra outras pessoas. Perfeito. Vou responder uma rapidinho. Que frequência tem que postar? No mínimo, uma vez por dia. Qual que é a receita básica? Um feed. Um post por dia que pode ser reels, calcel ou foto. Lembrando que tudo que tá editado, escrito na foto, você colocou num programa, escreveu, já engaja menos do que a metade. Porque ele entende como uma propaganda. Então, por isso que você tem que fazer carrossel. Ele vê a primeira, passa pro segundo e a pessoa vai ficando naquilo por mais tempo, ele vê constância, ele te entrega mais. Isso. Isso que o Peter falou é muito importante. Porque... E uma outra regrinha pra vocês pensarem, é... Quando a pessoa curte o seu conteúdo, ela só curtiu, né? Quando ela comenta, ela já tá compartilhando alguma coisa com outras pessoas. Porque quando eu curto, o Peter não sabe o que eu curto. Ele tem que ir lá e procurar. Mas assim, você não vai conseguir ver. Agora, quando o Michael escreve alguma coisa num conteúdo dele, não só eu, mas todas as pessoas que estão ali também estão vendo o meu comentário. Então, um comentário pesa muito mais do que um like. É essa conta do algoritmo. Quando alguém salva o seu post, a plataforma entende. Hum, esse post, isso aqui é importante pra aquela pessoa. Por isso que a gente pede nos sorteios que vocês salvem clicando na bandeirinha. Que é muito importante. Eles entregam muito mais. Isso. Pra participar, tem que salvar clicando na bandeirinha. Isso é por honestidade. Quero participar, clica na bandeirinha. E quando você compartilha o conteúdo, aí é onde eu tenho mais peso ainda pro algoritmo. Porque daí você já tá... Aquilo é tão importante que você precisa dividir como outra pessoa. Então, aquele conteúdo deixou de ser só pra mim e agora tem duas pessoas. Entende? Então, isso é muito importante. E tem um dado recente que tem agora uma pesquisa recente do Instagram que nesse ano de 2023, nunca eles viram tanto engajamento nas DMs. Por alguma razão, vocês, as pessoas agora, estão mandando muita DM, é direct. Então, é que... Ninguém... Eles estão tentando entender ainda, mas o que tá acontecendo agora é que a gente vê um vídeo e a gente encaminha pra alguém, mas pela direct. Com isso, hoje mesmo eu recebi uma atualização, eu tava lendo, estudando, que o Instagram tá desenvolvendo algumas ferramentas agora para o direct. porque eles estão percebendo um volume muito grande de interação nos directs. É, porque uma coisa era o oba-oba, tudo solto e fazendo, acontecendo, todo mundo abertamente. Mas eu acho que volta um pouquinho para o exclusivo. Esse boom das redes sociais fez com que as coisas ficassem escancaradas, de verdade. E eu acho que as pessoas estão buscando um pouquinho algo diferente. E por isso que eu acho que realmente vai ficar na internet, vai dar certo quem é mais nichado e é muito importante que você esteja sempre atualizando. Fala de novo o que você falou que o influenciador morre e fica os de conteúdo, o criador de conteúdo. O que era aquilo? Você falou que ser só o influenciador tá caindo e agora quem realmente tem o conteúdo que você explicou semana passada. Para vocês entenderem o perfil de vocês e depois eu vou responder aqui como encontrar, tá? Que foi a Sussu. Estou com dificuldade de encontrar o meu público-alvo. Vamos dar algumas dicas para ela. Eu não sei se foi exatamente isso, mas até a gente, eu conheço alguns exemplos de clientes que eu tinha que faziam muito lifestyle. Falavam só deles, né? E aí você acaba sendo o produto, quando vier a pandemia, eles não conseguiam trabalhar, porque eles não conseguiam mais ir para lugar nenhum, porque eles só ficavam mostrando a vida deles. Então isso... E isso ficou chato. Ficou chato. É muito raso, porque não tem muito lugar para onde você ir, né? Porque a pessoa só mostra a vida dela. Agora, quando você faz um produto ou você... Você pode até falar de você, mas quando você se desenvolve em alguma coisa, seja maquiagem, seja vela, seja contabilidade, aí você tem conhecimento, né? Aí as coisas começam a ficar diferentes. O que eu sempre falo para os meus influenciadores? A gente tem que estar um passo à frente da média das pessoas. Porque se você também postar só o que está todo mundo postando, o seu conteúdo não vai chegar a muito lugar nenhum. Por isso que o Peter está sempre trazendo técnicas novas. Ele está sempre estudando, está sempre trazendo... Nessa última maratona que a gente fez, eles trouxeram um monte de coisa nova. Então essa é a diferença, porque as pessoas vão... Putz, olha isso, eu nunca vi isso. E eles se inspiram. Então esse é um dos pontos também que a gente colocou uma das apostilas aonde você busca inspiração, para a sua... Então é em viagem, na floresta, no supermercado. É muito importante que você esteja com a cabeça aberta para você poder ir para outros lugares, para você conseguir enxergar e se inspirar. Isso que ele faz o tempo inteiro. Ele está lá no Pinterest, ele fica procurando e fica olhando o que está acontecendo. E muitas vezes você juntar uma coisa com a outra. Então acho que... Eu passo horas printando fotos. eles sempre printam em um dos nossos grupos. E aí acho que outra coisa que você tinha falado que eu falei do... Ah, então é isso, é do nicho. Nichado. E você nichado. Porque não ser tão raso. Porque quando você... Se a gente postar só um sabonete e não falar muito dele e ficar postando e não falar muito, vocês não vão subir. Olha o exemplo da Lu. Lu, me explica por que eu nunca tinha visto o seu perfil. Eu sempre vejo na minha timeline, nunca tinha entrado no seu. A Lu é uma super guerreira, tem uma história de vida incrível, já trabalhou com a gente e aí se descobriu fazendo sapatos personalizados pra criança. Ó, dá pra ver? Bem estabilha, né? Sim. Bem nichado. All Star. Ô Lu, eu percebi que você faz um vídeo e aí você posta também a fotinho. E aí depois você tem outro ângulo, é isso? Vários ângulos do mesmo tênis? Ó, ela posta três. Um, dois, três, um, dois, três, tá vendo? Deve ser pra ficar a carreirinha. A linha. E uma coisa que ela descreveu aqui é que ela tá recebendo encomendas de outros países e que tá indo muito bem. Eu vi que ela, ela me contou que ela tá vendendo duzentos tênis por mês. Qual? Com a média de preço. Ah, com certeza mais de duzentos. Eu acho que vai dependendo do modelo também. É bem chique. Mas não pode ser barato porque é muito lindo. Não, é trabalho totalmente artesanal, gente. Olha como é uma foda. Não é pago, tá, gente? De tudo orgânico. Sessenta mil seguidores. Será que ela tem constância? Será que o que ela faz realmente atende públicos? Olha aqui. Olha aqui. Ela faz de tudo que é tema. Olha. E é um capricho, gente. Um capricho. Olha isso. Olha a constância. Constância Pascolato, tô brincando. Com certeza que ela trabalhou um pouquinho em foto que você falou. Sim, ela trabalhou com a gente já. Ai. Ela trabalhou com a gente aqui na loja e trabalhou com a gente na loja virtual também. Olha que legal. Por que que ela vende? Uma menina super guerreira. Saiu daqui pra vir uma loja na garagem de personalizados numa comunidade, né? Não vamos falar aqui nossa, um bairro bom numa comunidade mesmo e depois ela se descobriu com esse monte de encomendas e cada vez ela aperfeiçoa mais. Ela tava na mega com a gente. Ela foi lá visitar a gente. Ela falou assim o capricho veio de você. É. Mas com certeza a gente dá umas cutucadas. Ela, dentro do que ela tá fazendo agora ela tem que ficar buscando novas referências. Ó, ursinhos carinhos. Novas técnicas. Mas olha o capricho. Não é só, né? Deu sorte. De jeito nenhum. Essa menina aqui tem uma história de tirar o chapéu. Não, e aí quando você vê uma coisa dessa você entende que ali teve uma dedicação um tempo um tempo dedicado. E assim é É isso que eu acho que tem que ser. Tem uma vida passou por uma vida apertada graças a Deus com certeza ela hoje tem uma vida melhor. Tem dois filhos que dão muito trabalho que os filhos eram ligados nos seis e vinte. Ela optou ir pra casa trabalhando de casa porque ninguém aguentava cuidar deles ela mesma nossa porque eles são bem atentados mesmo os dois são incríveis acho que era um amigo dos meus que quando eu era pequeno a mãe falou Maicon foram sete escolas eu não sabia mais onde colocar porque não tinha mais escola no bairro porque eles conseguiam que eles tinham que ser expulsos de todas e ela e ela dá conta disso tudo dá conta a casa dela 200 tênis por mês ela se chama equipe não é sozinha sozinha que misericórdia eu equipe eu equipe é algo foda né Lu parabéns viu você é exemplo pra gente qual o Instagram dela Lu Cassiolari a Sibeli escreveu Lu Cassiolari a primeira coisa eu quero falar minha filha fala que eu tenho que fazer vídeos mas eu tenho vergonha esse é o mais comum né mas não tem jeito se você quer estar na internet você precisa se comunicar e se comunicar como marca é humanizar a sua marca essa é a chave porque que os influenciadores começaram a dar certo é porque a diferença de um influenciador que eu amar é que o influenciador conversa com você que nem a gente tá aqui ó a marca ela não fala se a gente só posta um conflito ele não se tem aquela escrita mas ele nunca ele não tira dúvida ele não fica aqui pergunta entende é esse contato aqui que é a grande diferença então você precisa entender quando você vai numa loja comprar alguma coisa provavelmente você tem uma dúvida você vai no atendente pergunta tem alguém da marca se comunicando aqui na internet é a mesma coisa tem que ter alguém da marca pra poder se comunicar com você né com quem tá interessado no seu produto seja lá o que for então eu acho que humanizar é muito importante e esse é um passo que é muito difícil tá eu acho que humanizar quando a gente conversa a gente é tesão a gente é 100% humano é porque você é o showman mas a gente é referência pra indústria a indústria ela começa a pagar pequenos influenciadores pra poder dar vida pra marca senão vira só a Helmas a Helmas começou a colocar gente 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 porque só produto não dava certo entende então mas se você olhar tem muita marca grande hoje em dia que eu entro no perfil por exemplo a ex-din agora começou a ver uma coisa de vídeo mas só tinha banner e uma marca internacional empresa dura empresa dura tem muitas mas o resultado é bem menor do que poderia qualquer deixa eu falar uma coisa bem rápida é que tá passando uma pergunta que eu tô fazendo uma coisa que eu quero falar pra vocês é assim quem não consegue postar todos os dias não tem problema porque eu sei que é difícil produzir conteúdo não é fácil mas o importante é que você tem algum tipo de frequência então por exemplo você pode definir que vai ser segunda quarta e sexta aí você posta segunda quarta e sexta religiosamente tá é isso e quando você postar por pelo menos três meses nessa frequência você vai começar a ver resultado tem que ter paciência um ponto muito legal é você entender qual tipo de conteúdo você pode ter qual tipo qual tipo de pauta você pode fazer o que você tem aí de de benefícios ou vai seja de brilho ou virtude que pode virar conteúdo o que eu faço a mensagem da semana ajudo um monte de gente a gente entende que aquilo ali vai fazer com que mil pessoas duas mil pessoas leiam e muitas vezes cem duzentas responde dá um histórico quando eu peço isso é porque a gente tá usando o coração e eu gosto de aconselhar gosto e muitas vezes eu pego o que tá passando na minha vida e divido e hoje eu tô falando mais isso e se você for pensar isso que você faz com a mensagem da semana não tem nada a ver com o seu conteúdo mas é uma pessoa você consegue linkar uma coisa com a outra é o que eu falei do advogado o advogado tem que ser duro de terno o tempo inteiro não pode jogar um tênis ele não pode tá fazendo uma comida na casa esse advogado visto por alguém de fora não vai ser muito mais legal do que aquela coisa dura, fake que é mentira aquele cara não vive daquele jeito ele chega em casa ele tá com chulé assim tira o sapato é normal todo mundo então ser real faz com que as pessoas se conectem com gente isso, tá? uma pergunta qualquer comentário é válido pro engajamento tem que fazer sentido pro algoritmo entender algoritmo entender não só escrever qualquer coisa? é só escrever qualquer coisa infelizmente é uma pergunta que eu nunca tinha pensado infelizmente só escrever qualquer coisa é mas o que acontece quando por isso que tem que ter um trabalho do seu lado tá? é e isso eu trabalho com as meninas aqui também dentro de casa às vezes você manda só um coraçãozinho pra mim não o curtido mas tem um coraçãozinho no comentário só um emoji aí eu tento gerar alguma conversa com você eu posso falar gostou do meu conteúdo o que você gostaria de ver da próxima vez aí a pessoa vai lá e pode ser que ela responda ali eu comecei a gerar o engajamento mas e é isso que isso que o que o algoritmo entende então vamos entender o que é engajamento engajamento é a pessoa se engajar é trocar é ela fazer uma troca sério lá no comentário você vende quanto custa? responde lá no comentário não faz a idiotice de ir no direct e responder gente aí a outra pessoa que está ali interessada também ela lê e ela vai escrever nossa como faz pra fazer encomenda então? porque senão você tira etapas se você pode na verdade você tem que tirar etapas se a pessoa está ali e você vai fazer ela ir no direct você responde depois eles espera a resposta perdeu a venda agora se você já tem pessoas perguntando a mesma coisa e você já tem a resposta tá resolvido agora você já sabe diretamente se ela quer comprar ou não quem aparecer eu já vi que é 62 como que eu posso fazer encomenda? já tá feita a venda aí você só tem que ser ágil responder rápido passar a data passar o pix explicar tudo direitinho ó vamos de novo pra uma última coisa que eu quero falar rapidinho nessa pergunta que a gente falou do comentário algumas coisas o algoritmo tá treinado pra fazer então por exemplo se você estiver escrevendo um comentário em qualquer post você escrever a palavra depressão você vai ver que você vai ser encaminhado você vai receber uma mensagem depois no seu celular ele vai te encaminhar pra o Instagram tem centros de ajuda que ajudam pessoas com depressão então isso a gente consegue programar a gente teve um exemplo agora o Elvis trabalha com a gente se você escrevesse velas no comentário ele te direcionava pra um outro caminho então existe isso sim tá então o algoritmo hoje com todo esse problema que a gente teve na eleição dos haters e todo esse problema que a gente já tem no Brasil de muita gente criticando muitos outros se você colocar um palavrão já aparece alguma coisa ele não deixa você escrever aquela palavra não deixa publicar aparece aí pra mim se eu quero aprovar ou não qualquer palavra que possa ofender isso gente tenho duas contas uma privada e uma para postar sobre os produtos no feed deve fazer só publi de produtos vamos ver se a gente entendeu tem duas contas uma privada quer dizer não tá aberta e uma para fazer postagem de produtos no feed devo fazer só publi de produtos exatamente ao contrário do que a gente estava falando aromas publicar quer dizer postar no publi se ela vai postar só produtos é isso que a gente está falando se for só produto é chato tem que ser sua cara tem que ser sua mão você tem que ser você tem que comunicar pega sua rede social esquece qualquer padrão que você tem primeiro que o jornal acho legal quanto privada é só para a família é só para os amigos o que você faz se você não quer que o povo veja ou será que você é uma doida que posta qualquer coisa porque tem gente que posta qualquer coisa sai da balada bêbora está caindo não sei o que o amigo vomitou está postando tudo aí tem que ser privada mesmo e também cada um tem que entender cada um tem que entender também o que é com a sua rede social né a gente está falando aqui de ajudar as artesãs ou qualquer outra pessoa mas ter mais facilidade gente que está já querendo trabalhar com a rede social nos conectamos com pessoas não com produtos tá bom o que faz a gente vender por nós não sermos uma marca forte é que nós somos uma pessoa com a cara tapa e aí tem uma garantia maior tá bom quando eu falo sobre você ter só um é porque você vai ter que controlar o que você posta vai ter não vai poder postar tudo tá uma vez eu postei uma blusa uma foto numa piscina da minha casa até não na praia na praia e aí uma amiga uma senhora falou Peter não passa dos limites vai começar a postar foto sem camisa e eu estava bonitinho gente na época que eu estava malhado e aí um monte de gente mas ela veio no whatsapp falar pra mim não precisa garantir você já é muito bonito como se eu tivesse me exibindo mas eu estava tipo com uma camiseta meio que de lado assim de costas com uma cena linda e aí gerou gerou uma insegurança pra uma pessoa achando o que será que eu estou querendo com isso mas era uma fase de crescimento e cresceu muito quer dizer saber o que você vai postar saber o que vai postar tem coisas vulgares que chamam a atenção tem toda notícia ruim também é bom mas gente nós não vamos fazer parte dessa notícia ruim a gente vai fazer parte de coisas que sirvam pras outras pessoas sendo que muitas das alunas postam elas falando sobre produto falando sobre dificuldades falando sobre entrega falando sobre uma nova linha que elas fizeram isso humaniza e traz mais certeza dos produtos de vocês então automaticamente você precisa entender o que você tem de potencial aí e de virtude pra você poder colocar pra fora e treina treina não precisa fazer logo e já logo de cara postar treina mostra pra alguém vê se tá legal minha irmã mandou um vídeo pra mim esses dias até quando terminar aqui eu tenho que ligar pra ela que ela quer conversar comigo que ela quer sempre umas dicas aí ela postou um vídeo num lugar e eu escutei um barulho até e aí ela falando sobre os produtos dela que ela vende produtos naturais alimentos frutas congelada pra São Paulo tudo um monte de um monte de lugares de sucaria de empórios e aí ela fez um vídeo e ela tá melhorando ela era meia dura pra falar ela tava melhorando esse vídeo ficou super bonitinho mas tinha muita coisa errada tinha um som de uma cachoeira atrás parecia que era uma fonte uma mulher falando junto e ainda no final ela olhou pra mulher que ela viu que a mulher tava meio chegando perto ah então tá bom que não sei o que desligou aí eu falei que eu acho que podia procurar um outro lugar ela falou eu tô no clube tem um barulho mesmo atrás tem gente passando ela vai fazer aquilo pra atrair cliente não vai atrair tá muito natural diferente de eu chegar hoje aqui tava com a mala e falei nossa eu tenho que falar sobre a nossa live calma aí nem tirei a mala das costas já liguei daquele jeito mesmo oi galera tô chegando aqui na empresa uma hora dessa tirei meu meio dia off hoje pra descansar pra fazer a barba isso é muito importante mas tenho um recado pra vocês falei fui chegando até aqui tirando a mala tenho um recado pra vocês hoje vai ter live eu vou te ajudar papapá beleza tá marcado liga seu despertador aí coloca ele pras 15h15 que eu te espero natural mas não é tão natural se alguém entrasse falando eu já gravava de novo e eu tenho certeza que essa mensagem só pela energia pela força que ele falou vai ter muito mais gente se conectando com isso do que se fosse um simples post no stories e estático também talvez a pessoa fosse não fosse nem ler fosse passar direto pra gente encerrar vamos falar sobre como encontrar o público-alvo como saber sobre isso é a nossa aluna sua positividade vamos dar mais positividade pra ela como que ela vai encontrar como que ela vai entender o que eles gostam tá você já falou sobre caixinhas de perguntas sobre eu faço uma coisa que eu acho muito legal fiz pouca mas eu achei muito legal falta de tempo coloca duas fotos você prefere saborete de erva ou de flor e aí a pessoa clica flor aí você faz uns 10 fazendo perguntas você começa a conhecer as pessoas exatamente mas essa do público-alvo como que ela chama? Sussu Sussu a gente tem que voltar algumas casas tá ui ferrou é então assim se você ainda se você ainda vai começar a produzir alguma coisa vamos dizer que você ainda não começou a produzir ainda não tem uma marca toda vez que você vai ter alguma marca se a gente for vender esse copo eu vou ter que entender pra quem eu quero vender isso parte de mim Michael eu como negócio eu quero entender pra quem eu quero vender isso porque às vezes é um copo que tem um vidro que eu optei por ser mais caro um design mais arrojado então eu não consigo vender isso aqui e o custo dele vamos dizer que ele custa 10 eu não consigo vender por menos de 30 porque é a margem que eu tenho que ter de marca pra ganhar um dinheirinho nele porque eu pago os meus custos e tem um lucro nele então eu já vou saber que esse copo aqui eu vou ter que vender pro público AB vamos dizer que seja AB às vezes o meu produto é pro público CD então esse é o primeiro passo você tem que entender você pra quem você quer vender o seu produto isso entendido aí a gente vai pro segundo passo se você quer atuar na rede social aí você vai ter que estudar um pouquinho nas redes sociais pra você entender aonde esse público tá se eles estão no TikTok se eles estão no Instagram se eles estão no LinkedIn se eles estão no YouTube se eles estão no Facebook depois que você entendeu isso aí você vai abrir suas contas lá e aí você vai entender como você vai se comunicar com essa pessoa pra esse tipo de público porque o público AB lembra que não é do noite pro dia e tem um ponto muito importante que eu vou tocar de novo porque eu gosto de cutucar vocês e gosto de deixar vocês puta da vida posto todo dia e não tô ganhando engajamento postagem não deve estar legal não deve estar se comunicando gente, a gente faz post todo dia quatro a oito posts por dia quando a gente tá louca do post eu e Ana a gente posta oito beleza a gente olha pra ver resultado a gente vê o que já cansou e a gente fica tentando melhorar o tempo inteiro tanto fotografia como cenografia tudo aí as pessoas fazem uma foto e aí depois fazem a mesma foto depois do mesmo estilo aí você vai ver uns fit é tudo igual e tudo mais cinza não tem autocrítica gente pelo amor de Deus tem que ter autocrítica pra melhorar a Silvia Campos tá arrasando mas daqui a pouco tem que melhorar por quê? porque as pessoas vão cansar do que ela tá fazendo ela vai ter que melhorar a fotografia vai ter que melhorar o jeito de falar tem que melhorar isso chama evolução e se você não evolui você fica pra trás você vai ficar pra trás porque vai vir um monte de gente fazendo coisa melhor e vai chamar mais atenção do que você e aí automaticamente o que que acontece? o algoritmo não te entrega porque as pessoas não tão respondendo não tão curtindo não tão compartilhando e não estão ficando no seu perfil ela passa rápido se ela passa e para ele tá vendo que ela tá lendo a marca ela tem que ser viva tá? ela tem que ser viva é que ele desligou a marca tem que ser viva 42 graus de São Paulo a gente não desligou a ela não diga a marca tem que ser viva porque se você pensar em qualquer marca grande você pode se você pegar o leite moça pode ver que a latinha mudou já umas 300 mil vezes nesses anos todos de marca por quê? porque as pessoas enjoam a gente enjoa olha por que que eu perguntei isso não vou falar quem é mas porque quando começamos a postar todo dia vai caindo engajamento e vão diminuindo o número de curtidas e visualizações de stories pega também para amor você não percebeu que seu conteúdo tá ruim? entende que você tem que melhorar seu conteúdo quer dizer é goela abaixo tem que gostar disso tem que gostar as pessoas não vão gostar e se não se conectou com o seu público não tem como você ter resposta gente por que que as pessoas na rede eu só não explico pra você desse jeito só eu tenho que ser um pouco aberto aqui vocês já entenderam? se as pessoas não curtiram não curtiu melhore agora tem gente que fala assim bando de gente pobre não gasta não compra nada aí vai no shopping gasta horrores não comprou o seu porque o seu tava ruim mal exposto aí volta o tio falando tome com uma bronca engole igual é Ema né que engole engole seco e vai estudar fotografia pelo amor de Deus o imbecil aqui tem 110 mil fotos aqui não passa um dia sem tirar um monte de foto pra que? ah você também eu também vem continua a frase você vê que eu te cancelo eu treino e eu acho um monte de foto ruim se vocês souberem como é difícil quando alguém é que vai tirar foto no lugar dele olha que a Lana faz foto bem e vai e volta porque ele não aprova ele não aprova Lana tá bom mas desce um pouquinho mais eu preciso de mais um espacinho aqui na frente pra poder aparecer no seu que ela vai fazer tem que ter padrão tá bom? tem que usar o feeling de vocês tem que usar o olhar crítico de vocês pra vocês saberem o que é bom e o que é ruim ok? então olha o seu perfil olha o seu perfil pega o seu perfil depois que acabar lá e se comprometa a ser mais dura com você e melhorar não adianta tá bom então o filho é mãe ah filho tá linda tá uma bosta mas tá falando tá lindo só pra você não ficar chateado isso que o Peter falou é muito importante e eu acho que você poderia dar alguma dica pra complementar pode xingar também porque o pessoal precisa de um chacoalhão gente eu escutei há 10 anos atrás do Lê que era nosso diretor de arte ele falou assim não é impossível é impossível eu te lembro direitinho aquele tamanho dois homens dois metes homens fala assim é impossível é impossível a gente posta tudo a hora a gente ensina essa aula sempre lotada falando sobre foto falando sobre fotografia falando sobre como expor olha essa mulher nessa feira que coisa horrível eu falei então então ela não quer ela quer entregar o riff assim e tá bom sabe o que ela vai fazer na próxima aula ah não vendeu o que que será e sabe o que eu falo tá horrível tá horrível você compreendeu uma mesa dessa uma mulher esses dias colocou um plástico preto na mesa colocou um monte de sabonete enfileirado assim eu falei meu Deus do céu quem merece os produtos super bem feitos mas tão mal exposto que eu falei meu Deus do céu não aprendeu nada volta pro zero e vão aprender tudo de novo é isso se você não tá tendo curtida não tá tendo engajamento pode ser certeza que tem alguma coisa errada aí você tem que rever o que você tá fazendo e outra coisa conheça-te aceita-te e supera-te isso é um e outra dica tá muito legal até na porta da minha casa quer dizer olha pra você de verdade olha com transparência tenha coragem de assumir que tá ruim e que dá pra melhorar e como que você vai saber que tá ruim não é que tá ruim gente a foto tá mal feita o acabamento tá com marca de dedo vê assume assume hoje ficou uma bosta amanhã eu refaço e refaz não enfia a goela abaixo que você tá pronto é preguiça o que é e conheça-te supera-te é estudando ok conheça-te como que é eu esqueci agora conheça-te ah esqueci a palavra eu acho que o último é eu fiz uma mensagem o último era supera-te acabou nosso tempo vamos lá mais perguntas a dica que eu quero dar pra você que tá com esse problema olha dois momentos os concorrentes seu direto quem são seus concorrentes vai ver o que esse povo tá fazendo e como eles estão fazendo vai ver o seu principal concorrente ou o seu melhor concorrente o que tá melhor no mercado pra você entender que tipo de conteúdo que ele tá fazendo e compara com o seu esse é um momento o segundo momento vai ver as marcas grandes do mercado né não só as nacionais mas as internacionais também e vai entender o que esse povo tá fazendo porque esse povo tá fazendo alguma coisa certa por isso que eles estão onde estão então eu acho que você tem que entender isso e comparar com o tipo de conteúdo que você tá fazendo isso vai te trazer bastante ajuda e clareza pra onde você caminho que você tem que ir eu tava tentando achar aqui de uma aluna que se escreveu aqui na live agora que não tava vendo posta todo dia e não vê resultado mas agora eu perdi IH foi da semestre da semana passada que você falou foi amores quem é que escreveu que é um IH ideias e presente só pra gente ver o que a gente pode ajudar ela mensagem da semana passada essa de hoje já tem bastante essa aqui eu falei eu escrevi você falou tá me dando a mensagem conheça-te aceita-te e supera-te conheça você aceita assume pra você poder superar se você não assumir você não pode a pessoa tá aí na live é IH ideias eu acho de presentes eu tentei jogar aqui e não consegui live de milhões tomando bronca tem gente é a resposta de vocês não vai dar certo se vocês não fizerem as coisas certas e uma das coisas hoje é o visual é o capricho entendeu e pra gente ter esse capricho pra gente resolver isso vocês vão ter que ativar o olhar crítico de vocês um ponto que eu falo é vai pro seu feed vai pro seu feed e agora olha com verdade essa podia melhorar essa luz não tá legal vai olhando vai olhando eu faço isso no meu esse post nunca mais faço não deu certo não gostei saco foto seja crítico e outra vai pro pinterest entendeu coloca a palavra-chave hashtag aqui no insta e começa a ver foto legal e foto ruim nossa foto horrível gente olha essa aqui que linda começa a comparar a partir do momento que você faz esse exercício sua mente começa a limpar pra coisa feia e você não faz mais é isso ela não apareceu aqui de novo era uma aluna eu posto todos os dias e vejo o resultado pouco ainda aqui no insta mas estou melhorando a Jane melhorou muito melhorou foto melhorou o jeito dela melhorou mensagem tá mais ousada como? passando pela fase do medo no começo falando devagar falando gaguejando a gente acompanhou uma super aluna tá com a gente desde a pandemia e ela tá vencendo igual a a Silvia Cama que ela falou no começo estava com medo foi com medo mesmo mas agora ela é super desenvolta uma coisa que eu é óbvio porque eu falei que a frequência é importante tá mas se você posta um dia assim segunda, quarta e sexta tá aí você começa furar algum dia fura primeiro na quarta depois fura na sexta depois fura na quarta de novo depois fica doente fica uma semana sem encostar pode esquecer não vai pra frente tá realmente é que nem você acordar e ir pro trabalho todo dia você levanta e você vai pro trabalho você faz isso todos os dias é a mesma coisa ó a Silvia sim a Silvia fala assim depois dessa bronca eu vou mudar tudo Silvia tem um ponto muito importante você é crítica e quando você escuta alguma coisa com certeza você quer levar pra você e quer aprimorar então você quer aprender e quer evoluir isso é uma característica sua você é caprichosa você tem resultado você é uma aluna que sempre fala sobre vendas e sucesso correto? então assim pode ser que o seu esteja a 60% já legal mas esses 40 que você olhou agora e falou vou mudar vai fazer com que você evolua isso faz a gente evoluir isso faz a gente estar feliz, feliz depois de ficar triste eu passo o fato que eu tô puto da vivega não tô gostando não tô gostando de nada que eu tô fazendo quero mudar tudo e aí começa muda a sala muda não sei o que vou pra produção imprimo um monte de fotos do Pinterest bem lindo e coloco na prateleira quero fazer coisas melhores e aí muda dá um up e vocês precisam pensar nisso uma aluna falou assim não é assim também se tiver tudo uma merda apaga o meu feed melhore o seu feed o que você achar mostre sua evolução isso o que você achar que depois encontra tá ruim se tiver tudo uma merda e você não estudar essa merda você pode deletar porque quando você fizer você vai fazer outra merda ótimo parabéns é verdade analise o seu a Lana falou mostre evolução pra você mostrar a sua evolução você vai precisar de fato olhar o seu e entender o que tá ruim o que depois contra você tá achando que aquilo ali queima seu filho e tira eu acho que depois contra e tira e isso parece tão óbvio mas é muito difícil isso faz toda a diferença isso leva você daqui pra cá muda completamente o seu nível assim de tudo o Peter pode falar muito bem ele tá 24 anos 24 anos agora cheguei na idade boa gente 24 24 e como todo bom empreendedor no Brasil faliu algumas vezes 3 vezes é que é natural é muito difícil uma pessoa que consegue ver um negócio e já sai dando certo então errar é dar errado é parte do processo mas com certeza ele teve que parar olhar melhorar em cada uma dessas fases pra onde tá onde tá então é a mesma coisa quando você tá num perfil ruim você para olha entende pra você poder sair daqui pra cá senão você vai ficar sempre ali conheça-te aceita-te entenda o seu erro analise ele aceite com humildade posso melhorar e supera-te evolua aqui a Luna tem uma observação muito engraçada da Mila ai meu Deus coisa delicada me faz sofrer estou apanhando com os lacinhos de bebê e lembrancinhas de vela então tem dois pontos ou você vai passar nesse estágio e vai resolver seu problema com coisas delicadas que você deve ser meio jamanta né a jamantona o delicado é todo atrapalhado resolve resolve ou não vende coisa delicada aí você fala por que você tá vendendo coisa delicada então por dinheiro tá vendendo coisa delicada mas você não gosta de fazer resolve isso de duas ou uma ou vai pra coisas mais contemporâneas que é só uma faixa mais moderna ou o delicado você vai ter que aprender a viver com o delicado e amar o delicado tá bom tem algumas coisas que a gente não gosta mas quando a gente é profissional a gente entende vive ele sem desgosto tem alguns perfumes que eu não gosto eu aprendi a gostar porque o meu cliente vai precisar daquilo então eu deixo o meu gosto de lado e passo a fazer coisas que realmente eu tenho que ter prazer de fazer quando a gente desgosta ou sofre não tem prazer e essa energia não é boa não tudo que você faz tem que estar conectado de alguma forma com o que você acredita a voz do Peter tá engraçada gente eu tô rouco mesmo tô falando eu tô fã nariz entupido e rouco por isso que eu fiquei meio dia em casa pra dar uma descansada a Lana vai matar a gente que a gente já sabe quanto tempo a gente já tá fazendo essa live uma hora e meia uma hora e meia pouquinho mais gente mas deu pra vocês entenderem um pouquinho agregar um pouquinho do lado de vocês e vamos vamos assumir uma coisinha ó se você tá aí assistindo a live até uma hora e quarenta e você quer realmente ver resultado fazer esse momento ser útil assiste ela de novo vai ficar salva e um outro pontinho bem importante se você ó mais uma eu faço postagem todos os dias mas então não tem engajamento então vamos mudar vamos melhorar a foto vamos mudar jeito vamos mudar o lugar que você tá tirando foto vamos tentar achar um lugar bem bonitinho que não apareça rachadura não apareça tomada não apareça uma coisa que é muito pessoal atrás e vai fazer vídeo vai mesmo que você não salve mesmo que você não poste faz vídeo lá entende? pra você saber se postar ver posicionamento de mão tem gente que não consegue fazer isso ah você trocou a capinha aqui essa é mais bonitinha isso aqui é legal porque prende o dedo aqui atrás o meu não tem eu engancho o dedo aqui e consigo fazer super firme segurando do botão então ache o seu jeito que você alonga mais que você fica comendo os papada aqui ó pra cima entende? vai comprar um wing light hoje é mais barato 100 reais você compra um mas a gente é da época que era só mato quando eu fui comprar meu primeiro wing eu tive que importar eu paguei 400 reais e usei ele uns dois anos e amava meu wing em todo lugar eu ia junto com ele era uma preciosidade ele deu a luz perfeita eu usava sempre ele então tenha tenha essa segurança mas precisa estudar fotografia agora na hora que terminar eu vou subir o post da Bia para vocês verem a live dela sobre fotografia é bem legal e uma coisa que você sempre fala é que elas falem como se estivesse falando com uma amiga boa senhora da cara de palma me ajuda a perder a timidez é isso então o humanizar é o que a gente fala e elas não entendem porque o que é humanizar para uma pessoa que não está estudando sobre isso então o que a gente fala você tem um amigo amigo está aqui é uma pessoa que você tem liberdade para contar das suas dores de tudo então agora eu estou falando para o amigo oiê tudo bem deixa eu te contar uma coisa lembra da sua melhor amiga lembra da pessoa que você não tem papo na língua às vezes uma tia às vezes uma amiga às vezes a mãe sabe aquela que você conta besteira então imagina que você está gravando um vídeo para ela tá bom então primeiro só faz teste então vou mandar um vídeo para a minha mãe tá oi mãezinha tudo bem como você está aí sabe esse jeito normal que pera um pouquinho de timidez mas é fluido é isso que você precisa fazer e esse jeito fica mais natural e eu acho que isso que ele está falando sempre traz um pouco da personalidade dele não precisa mudar eu sou tímido é ótimo adoro gente tímida vendendo porque ela é sincera ela não passa do limite às vezes quando a pessoa é falante o vendedor você fala o vendedor tá me enrolando sempre passa a informação necessária aqui a gente começa a ler um post e a gente fala um CD do Peter porque tem palavras específicas que ele usa então é a mesma coisa você com certeza você tem um vocabulário específico que você usa coisas que você gosta e quando você escreve dessa forma mais sua você se conecta mais com as pessoas porque tem um pouquinho de você para lá para outro lado um monte de perguntas obrigado por estar tão interativo hoje e eu coloquei ele aqui porque eu não consigo ler mais porque ele sabe muito com quem você sonha como patrocinador me conta por favor iluminado sonha como patrocinador agora a gente ganhou um pequeno patrocínio do Cochão e Zema mas a gente já tem algumas empresas que são parceiras sinceramente patrocinador que suple qualquer custo dele não tem só tem um chamado Peter porque é a empresa que paga tudo desde equipe tudo agora quando a gente vai falar de patrocinador você tem que entender para que eu quero qual que é a troca um patrocinador tem uma troca então normalmente eu trabalho com vendas eu vendi algumas identidades olfativas para Ema Cochões uma desculpa para a Disney e aí todas elas foi vendas cobrei a pessoa pagou e eu recebi pelo trabalho então patrocínio mesmo eu não conheço eu vou falar para você que um patrocínio que nós queríamos para a próxima mega é um banco para falar sobre a maquininha falar sobre colocar o banco que é uma fonte de valor alto para poder fazer o patrocínio porque a gente ganha muito a gente vende muito uma mega e não paga custo é totalmente a gente para a gente poder fazer propaganda e quando a gente falou de patrocínio mais alto que a gente pensou foi um banco um banco para poder levar o acesso para a pessoa física entender como ela pode se profissionalizar mais porque os vários programas de incentivo e de ensino tanto que na pandemia nós pegamos alguns cursos do Bradesco acho que o Bradesco Santander o Bradesco na época e aí colocamos para os funcionários aprender todo mundo adorou então é pensar nisso isso foi o único mais alto que eu pensei não eu acho que tem várias marcas que a gente vai ativar mais isso também que eu acho no ano que vem 2024 senão já está acabando e foi uma correria doida ainda está sendo teve o lançamento do curso de velas agora vai ter como vir as coisas de final de ano kit da virada deixa eu falar mais ou menos o nosso escopo aqui de datas é para entregar alguns dias antes mas a gente vai agora mudar para o mood craft no site depois no dia 20 alguma coisa que eu acho que é 22 a gente entrega o kit da virada para vocês então é toda uma linha depois a gente entra numa ação Black Friday depois muda para o mood rosas para o site depois vem a ação da linha Bons Fluidos que vai ser uma coleção de pedras preciosas como eu falei para vocês já na semana passada depois a gente tem os banners de férias coletivas e começar a anunciar o dia que a gente para o dia que volta e depois lá no dia 15 de dezembro começa o vem aí esse ano vai ser diferente esse ano vai ter é a primeira vez que você vai fazer isso é a gente vai encerrar o ano já com o lançamento das coleções de janeiro para as pessoas ficarem com vontade e aí quando a gente volta tem realmente os lançamentos nas lojas vai ser bem legal quer dizer isso aqui é cronograma ter esse cronograma faz a gente entender volume faz a gente saber quando eu tenho que postar o que eu vou postar tá dia 8 e 9 bazar 8 e 9 8 e 9 de dezembro 8 e 9 de dezembro um bazar beneficente um bazar da produção de amor é um bazar 100% do bem onde 100% da verba arrecadada é para comprar cestas básicas tá bom a nossa meta esse ano são 2 mil cestas básicas vamos alcançar e o que vende nesse bazar são todas as coleções dos opens do ano inteiro estão todas guardadas isso é muito legal quando a gente entra aqui na empresa eu mostrei esses dias no ano as paredes todas são todas as coleções que ele foi fazendo durante o ano vamos fazer para acabar colocar o da Bia colocar o post da Bia qual outra coisa que eu falei que eu tinha que fazer só postar criativos os criativos do Elvis isso não o que eu tenho que fazer para elas e vamos já que a gente está falando aproveitar que o povo está aqui quente a gente passa na loja e faz o almoço do bazar que eu esqueci e o bazar é uma oportunidade para vocês conhecerem o Peter pessoalmente você vai estar aqui oito e nove mais ou menos oito ou mais ou menos acho que eu tenho TV mas eu estou e nove estou e nove estou até as quinze anos é isso porque eu vou aromatizar o MASP muito legal vou aromatizar o MASP em um evento de piano um concerto e eu vou aromatizar o concerto essa bicha é chique essa bicha é chique sou bicha e estou chique mas é que sou mentira mesmo eu gosto eu gosto de ousar de enfrentar pronto arrasamos arrasamos muitíssimo obrigado 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 Amélia não deixamos a Amélia falar muito mas ela também aprendeu um pouco com o Michael hoje eu estou assim de aluna mesmo aprendendo gente a gente tem que ser o mais didático possível mesmo e ser bem claro falar tudo mesmo porque as vezes a gente vai em alguns lugares tem gente que fica com medo da informação então a gente tem que ser o mais claro possível porque eu acho que quando a gente ajuda um outro a gente vai se conectando e é isso é a última resposta ligado última resposta me responde por favor eu tenho uma amiga ela me pediu ajuda se ela ainda consegue aprender tudo sobre velas e fazer sucesso com 65 anos aí é você amor quer fazer estágio coloca ela aqui para fazer estágio com a gente eu dou estágio para ela ela é de São Paulo consegue lógico eu tenho aluna de 80 e poucos anos consegue e não é a idade é a cabeça você quer tem gente é a vontade que vocês conhecem está reclamando da vida mas não tira a bunda do sofá tem gente que tem 30 anos que está morando com os pais porque ainda não levantou sabe por que que eu acho que aos 18 a mãe me colocou para morar num albergue e trabalhar no Mac e ganhar o primeiro salário as pessoas não aprendem desde pequena eu comecei a trabalhar com os 14 com os 18 eu saí de casa automaticamente porque eu queria ter uma vida e queria fazer minha vida acontecer mas com 26 eu comprei minha casa entende então assim qual é a sua meta é aprender tudo sobre velas a razão é dete dete anota pra mim deixa eu printar aqui deixa eu ver se eu consigo eu bloqueio isso aí printei dete coelho dete fala com a gente no direct fala com a gente no direct que a gente dá o curso de velas para a sua amiga ela aprende tudo aprende tudo arrasa eu tava num evento sábado aí veio uma menina tão gente boa no meio da festa a gente tava numa festa em Campinas uma delícia e eu lá que não sei o que ela passou ai meu Deus ai meu Deus é você aí eu falei oi ela falou pinta sim ela começou olha o que eu faço tudo feliz tudo feliz eu tô fazendo anota dois fiz sabonete agora fiz a maratona os três dias eu amei que não sei o que aí eu falei então tá bom agora se ferrou vai aprender a fazer tudo sobre elas eu dei na line no meio da festa eu curso pra ela bonitinha ela vai começar a chorar ai eu falei não faz isso não é o que eu queria mesmo eu não tenho grana aqui não sei o que deixa eu ver se eu acho aqui vai assim mesmo ó eu postei nossa nossa live aí minha amiga meu Deus eu ficava 24 horas vendo o vídeo dele no facebook amo é a segunda segundo amigo pessoal meu que eu postei a gente tava fazendo live e como essa conexão são pessoas de outro mundo então aí é uma coisa isso que eu queria puxar pra você ver como é importante a gente conhecer o nosso público quem é a nossa audiência eu jamais imaginaria que ela acompanhasse o Peter ela acabou de se formar em direito advogada tirou o OB dela abriu o escritório mas provavelmente naquela época ela tava na faculdade a gente também devia estar lá com seus 18 19 anos teoricamente não é o nosso público principal mas falou que assistia ficava horas e horas assistindo o conteúdo dele ela e as amigas da faculdade então pra você ver como é importante a gente entender quem é o nosso público porque se se era ela e as amigas com quem se ela são 3, 4 pessoas com certeza tem mais gente da idade dela em algum lugar do Brasil também que tá assistindo o conteúdo dele metade do meu do meu público são pessoas que gostam do que eu faço gostam de mim e não necessariamente fazem a gente já fez pesquisa é menos que a metade que faz tá então automaticamente a gente se conecta pelo nosso jeito aí tá você escondendo o seu jeito que é seu e único com medo ao invés de ser você falou tudo de ser você é isso vai fazer sua rede bombar e pode contar com a gente vamos fazer outras lives dessa obrigado eu que agradeço obrigado obrigado gente pelo carinho obrigado por receber a gente na sua casa que pena cheguei só agora calma Marina que eu já vou publicar já a live pra você assistir mais tarde com calma porque foi uma hora e meia bem gostosa com muito conteúdo e um montão de puxão não liga os palavrões mas ele veio embutido beijo boa semana gente gente